Com a palavra, para nas funções de segundo secretário, deputado Cristiano Silveira, para leitura da ata da reunião anterior. Ata da oitava reunião especial da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, destinada a comemorar os 200 anos do Parlamento Brasileiro, em 14 de junho de 2023. A presidência do deputado Tadeu Martins Leite. A 19 horas e 15 minutos, a presidência declara aberta a reunião. O presidente, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os assenitíssimos senhores Igor Eto, secretário de Estado de Governo, representando o governador do Estado, Romeu Zema, deputado federal Lafayette de Andrada, representando o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, superintendente da memória do Judiciário Mineiro, representando o presidente do Tribunal de Justiça, José Arthur Filho. A excelentíssima senhora desembargadora Mônica Cifuentes, presidente do TRF6. Os excelentíssimos senhores José Bonifácio Borges de Andrada, subprocurador-geral da República e representante da família Andrada. Alberto Pinto Coelho, ex-governador de Minas Gerais e ex-presidente da LMG. José Santana, ex-presidente da LMG, na nona legislatura. A excelentíssima senhora Maria Alvira Salles Ferreira, ex-deputada, representando todas as ex-deputadas. Os excelentíssimos senhores Conselheiro Gilberto Diniz, presidente do TCEMG. Guilherme Decker, defensor público auxiliar, representando a Defensora Pública-Geral, Raquel da Costa Dias. Desembargador Maurício Torres Soares, presidente do TRMG. Vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agostinho Patrus, conselheiro do TCEMG e presidente da LMG na 19ª legislatura. Adal Clever Lopes, presidente da LMG na 18ª legislatura. Doutor Viana, conselheiro do TCEMG e presidente da LMG na 16ª legislatura. Mauri Torres, conselheiro do TCEMG e presidente da LMG na 15ª legislatura. Antônio Júlio, presidente da LMG na 14ª legislatura. E Romeu Queiroz, presidente da LMG nas 12ª e 13ª legislatura. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo e entrega de placas, fazem uso da palavra os senhores José Bonifácio Borges de Andrada, José Santana e Alberto Pinto Coelho. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento e, após a apresentação musical, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 15, às 10 horas, e para a especial também de amanhã, às 19 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, ata para discutir, com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, nesta quinta-feira, em que nós iniciamos os nossos trabalhos. Primeiro, presidente, quero dizer da importância da celebração dos 200 anos do parlamento. Nós que vivemos um processo de rupturas democráticas, com um golpe parlamentar em 2016, vindo de uma articulação dentro do parlamento brasileiro. Depois, democracia sendo corroída por dentro das instituições nos últimos quatro anos. Ao celebrarmos, então, os 200 anos do parlamento, nós celebramos exatamente uma cultura democrática. Nós celebramos o lugar que nós queremos estar, que é o da democracia, da pluralidade, da diversidade. Então, a nossa atividade desta quarta-feira à noite foi muito relevante. Mas é uma democracia ainda incompleta, porque nós, mulheres, pela primeira vez em toda a história, só ocupamos a mesa diretora nessa legislatura. É ainda incompleta, porque nós, mulheres, ainda somos uma subrepresentação no parlamento. Das 77 cadeiras, nós somos 15 parlamentares. E é uma democracia incompleta, porque nós ainda vivemos muita violência política de gênero. Basta lembrar do que está acontecendo, sendo com seis deputadas federais do PT e do PSOL, que estão sendo alvo de uma grande violência política de gênero, com a abertura de procedimentos para a cassação dos seus mandatos, sendo que a justificativa para a abertura do processo de cassação é exatamente o exercício do mandato de cada parlamentar. No caso, deputadas federais, tanto são deputadas federais do PT e deputadas federais do PSOL. Uma, inclusive, a querida Célia, que é deputada federal pelo PSOL. A Célia Chacriabá leva uma representação histórica importantíssima à política brasileira. E, ao fazermos a celebração dos 200 anos do parlamento e de toda a sua importância, nós precisamos lembrar dos povos originários que viveram durante toda a nossa história um processo de genocídio e de exclusão, de eliminação. Então, eu quero, nesse momento, eu peço desculpas, mas o lugar para fazer esse debate é exatamente no momento para a discussão da ata, porque nós estamos discutindo uma ata de um evento que celebrou a democracia, que é exatamente a vida do parlamento. Então, ao celebrar essa democracia, eu quero registrar aqui, com o plenário cheio, todo mundo acompanhando os trabalhos aqui da Assembleia nesta manhã, a minha solidariedade às deputadas federais. Em especial, um forte abraço à Célia Chacriabá. Eu acompanho o trabalho dela aqui em Minas Gerais. Política e parlamento são lugares de representatividade. A Célia faz uma representatividade essencial e, portanto, ela ser alvo, assim como outras colegas deputadas federais, de pedido de cassação. Sem que elas tenham cometido nenhuma infração que justificasse esse procedimento absurdo, arbitrário e violento contra elas, esse pedido de cassação é um pedido que afeta a todas nós, mulheres, que estamos no parlamento, que enfrentamos violências políticas cotidianamente, que temos a nossa conduta, que temos o nosso comportamento questionados o tempo inteiro. Então, ao celebrar esses 200 anos, é dizer da nossa solidariedade às mulheres que estão sofrendo essa violência política, em especial à nossa querida Célia Chacriabá. São as minhas considerações, presidente. Obrigado, querida deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra para a discussão da ata, deputada Lohana. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados aqui presentes. Minha fala vai no sentido da fala da presidenta da Comissão de Educação, da deputada Beatriz Serqueira. Considero muito importante que nós, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto representantes legítimos eleitos pelo povo mineiro, nos posicionemos sobre o absurdo que está acontecendo no Congresso Nacional com as nossas deputadas, mulheres de luta de todo o Brasil. E também quero deixar registrado o nosso abraço e o nosso carinho à deputada Célia Chacriabá, deputada federal, representa muito mais apenas do que apenas os indígenas. Ela representa as mulheres, ela representa quem defende o meio ambiente, ela representa quem acredita que o crescimento econômico e o nosso poder enquanto sociedade não precisa estar na mão daqueles que querem caminhar pela destruição. Nós estamos assistindo uma cena histórica e lamentável, em que um processo de cassação é aceito num período de quatro horas, deputados. A representação contra essas deputadas, em quatro horas após o protocolo, chegou à pauta da Comissão de Ética do Congresso Nacional. Isso é inadmissível. Num Congresso conhecido por passar pano para deputado acusado de crime. Num Congresso conhecido por estar tolerando deputados que financiaram o ato golpista do 8 de janeiro. Num Congresso que tem gente respondendo a processo por qualquer assunto que vocês imaginarem. E tudo vai para debaixo do tapete na Comissão de Ética. Mas as mulheres, mulheres não por acaso de esquerda, que ousam levantar sua voz, que ousam se posicionar, que ousam se fazer ser ouvidas por uma sociedade que legitimamente as colocou lá, essas mulheres não podem, segundo esses homens, ocupar esse espaço. É interessante dizer, deputada Bela, como que a tentativa de desqualificar o trabalho dessas deputadas passa sempre pelo mesmo discurso. Chamam elas de loucas, chamam elas de histéricas, chamam elas de nervosas. Tudo aquilo que os homens historicamente usam e fazem para tentar nos desqualificar. Se a gente voltar na história, a gente percebe que os manicômios eram cheios de mulheres taxadas como histéricas, quando o histeria ainda era considerado uma doença, porque eram apenas mulheres que ousavam dizer não para os seus maridos, questionar os seus pais e se posicionar enquanto seres de direito dentro das suas casas. O que está acontecendo com as nossas deputadas lá no Congresso é inadmissível. e joga, presidente, mais responsabilidade sobre essa casa. Joga mais responsabilidade sobre a nossa comissão de ética. Há aqui nessa casa eventuais acontecimentos, e de forma alguma eu estou falando de todos os deputados, mas eventualmente há fatos que desrespeitam mulheres parlamentares aqui dentro e que ficam, passam liso, passam como se nada demais estivesse acontecendo. E nós mulheres estamos ocupando cada vez mais espaço e nós não vamos abrir mão desse espaço. Na próxima legislatura vai ter ainda mais mulher aqui. E as pessoas que não toleram as vozes femininas que se levantam, as vozes femininas que se impõem, esse povo vai passar mal, porque não vai ter como segurar esse movimento, já que esse movimento começou e tudo isso que está sendo feito com essas deputadas só serve para fortalecê-las ainda mais, para colocar a sociedade ainda mais do lado delas e para escancarar a disposição do Congresso Nacional em passar pano para homens criminosos e colocar na berlinda e tentar intimidar mulheres que se posicionam e levantam as suas vozes. Então eu queria dizer hoje, presidente, sobre a importância desse parlamento se posicionar de forma firme ao lado das mulheres deputadas, independente de partido, independente de posição política, porque nós ocupamos esse lugar por mérito, vencemos nas urnas e a gente precisa e não vamos aceitar mais sermos desrespeitadas. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra para a discutiata, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, presidente. Queria chamar as minhas colegas para ficarem aqui do meu lado, porque, de fato, Bia, Lohana, o que nós estamos vivendo no Brasil com a abertura de um processo na Comissão de Ética do Congresso Nacional contra as deputadas Célia Chacriabá, Fernanda Melchione, Sâmia Banfim, Érica Cocay, Talíria Petroni, Juliana também, é um caso escandaloso de violência de gênero. Sabe, os deputados federais ficaram incomodados porque, na discussão do marco temporal, o termo genocídio legislativo foi utilizado. Mas nós, todos os dias, mulheres na política, somos taxadas de loucas, histéricas, nervosas, estressadas, gatinhos de pelúcia. O tempo inteiro falam coisas sobre nós e, muitas vezes, o espaço do parlamento não nos protege. Mas, quando as companheiras manifestaram uma opinião política numa discussão séria que impacta o meio ambiente e os povos indígenas de todo o Brasil, o Lira decidiu, por bem, em quatro horas abrir um processo administrativo contra as companheiras. Eu queria aqui acordar, lembrar, que tem quatro meses que o Lira não abriu o processo contra os deputados que incitaram os atos e financiaram os atos do 8 de janeiro, que foi o maior ataque ao parlamento brasileiro da história. Nós estamos falando de um ato golpista, de um ato que destruiu a sede dos principais poderes da República. A gente está falando da coisa que escandalizou o Brasil e que não gerou ainda nenhum processo de ética no Conselho de Ética. Mas movimentar o Conselho de Ética para reforçar a violência política, isso aconteceu. Isso é um precedente perigosíssimo para todo o parlamento brasileiro. E eu queria, aqui ao lado das minhas companheiras, que a gente manifestasse, de fato, o nosso repúdio, nosso máximo asco a essa abertura por parte do Congresso Nacional. Não podemos permitir que isso aconteça. E acho que aqui, felizmente, na Assembleia Legislativa, temos tido, Ana Paula chegou, razoabilidade para não inverter as coisas. As mulheres, e em especial mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres LGBT, têm sido alvo de violência política. Isso não é tratado pelo parlamento. Agora, o que a gente fala e as nossas denúncias, que são graves e de corpos dissidentes dentro desse espaço, porque somos, são tratadas com abertura de processo em comissões de ética. Inadmissível. Toda a solidariedade às deputadas federais, não à violência de gênero, e por um parlamento cada dia mais feminista. Vamos seguir firmes na luta. Obrigado, deputado. Deputada Bela. Não havendo redificação a ser feita, doada por aprovada. Nos termos do edical de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Deputado Coronel Santos, nós temos um horário limite para finalizar a discussão da ata, dez e meia, por isso que eu não passei para a vossa excelência a discussão da ata. Não havendo matéria a ser apreciada, na primeira fase, a presidência passa a segunda fase, da segunda parte da reunião com discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares que, nos termos regimentais, requer a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.803-2021 seja apreciado em primeiro lugar em votação ou requerimento para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, de novo, bom dia. Eu quero encaminhar contrário ao requerimento do deputado Gustavo Valadares. Nós estamos aqui com a pauta de votações. Vamos ver coletivamente aqui. Nós estamos, vamos discutir e votar em turno único o Projeto de Lei nº 741, de 2023, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira já opinou pela aprovação do projeto. O segundo projeto que está na pauta é o Projeto de Lei nº 742, de 2023, do Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor das Unidades Orçamentárias, Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. No caso deste projeto de lei, que também é em turno único, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também opinou pela sua aprovação. E aí, em terceiro lugar, discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 2.803, de 2021, que originalmente, está muito diferente do original, eu participei da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ontem, mas o Projeto de Lei originalmente autorizava o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República. Nesse caso deste terceiro projeto, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também opinou pela aprovação do projeto. E o debate aconteceu ontem, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por que a gente precisa inverter? Por que a gente não pode votar os projetos na ordem do dia como está estabelecido? Por que a gente é uma prioridade atender os interesses do Salim Matar e de toda a turma que já é muito, muito privilegiada no Estado, com todos os benefícios e isenções que eles têm, com todos os benefícios comerciais que eles têm no Estado, que eles não estão perdendo nada, os benefícios continuam, as isenções continuam, os benefícios comerciais continuam, todos intactos. O que eles estão buscando, através da votação deste projeto, é aumentar o seu leque de privilégios, aumentar o seu leque de exploração e ter o Estado a serviço dos seus interesses privados. Por que a gente tem que resolver isso primeiro? Por que a gente tem que colocar isso sendo mais importante do que crédito suplementar para a Defensoria Pública? Defensoria Pública que tem atuado, desde 2015, na proteção de direitos das pessoas atingidas pelos crimes da Vale, Samarco, BHP, depois outro crime da Vale, que não tem defensor público em todos os locais? Eu, outro dia, participava de uma discussão sobre repactuação da situação dos atingidos em Barão de Cocás, uma situação absurda, porque a Vale tem todo um poder político e econômico para atuar na cidade, e não tem defensor público na cidade. O defensor público que atende a população, se eu não me engano, ele fica em Belo Horizonte. Por que a gente vai discutir? Os interesses privados das locadoras que querem mais privilégios, além de todos que elas já têm, em primeiro lugar, em detrimento da Defensoria Pública. Por que nós temos que votar os interesses privados da turma da Localiza, antes de votarmos as questões relacionadas ao orçamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais? Essas solicitações e tudo o que vai acontecer ao longo desse dia, vão explicitando, não para nós, que nós já sabemos o jogo e está sendo jogado, mas vai explicitando à sociedade a disputa de interesses aqui dentro. Quem está fazendo lobby econômico e quem vai ganhando, inclusive, nas ordens de votação dos projetos aqui, no plenário da Assembleia Legislativa. Portanto, presidente, eu quero encaminhar contrário a qualquer situação que coloque os interesses das locadoras acima, em primeiro lugar, dos interesses coletivos, como é em relação à Defensoria Pública e ao Ministério Público. E quero aproveitar, no tempo que me resta, para lembrar que Minas Gerais já pratica muitos privilégios para as locadoras. Se nós pegarmos o orçamento de 2023, que foi votado por nós, quase mais de um bilhão e meio, um bilhão e meio que o Estado deixará de arrecadar, em função de benefícios que o Estado pratica com as locadoras. Eles não estão perdendo nada disso, eles permanecem com esses benefícios. É preciso lembrar que as locadoras fazem um grande esquemão de revenda de carros. E 50% a 60% do faturamento líquido das locadoras hoje dizem respeito exatamente à revenda. E o que as locadoras querem agora é que, na hora que elas viram a chave, param de usar o carro para locação, mas vão lucrar com a revenda, que ela tenha o mesmo privilégio, o mesmo benefício, quando o carro é utilizado para a locadora. Seria importante, ao longo dos debates aqui hoje, que os debates serão... Imagino que nós vamos passar o dia inteiro aqui hoje, reunidos e discutindo os projetos. Seria importante que alguém que representa, que debate, que vai debater e defender a postura do governo Zema em relação a essa pauta, nos dissesse se durante os últimos quatro anos do governo Zema em que momentos o governo executou a legislação, cobrando das locadoras a complementação que elas devem ao Estado quando elas fazem a revenda do carro, com a diferença do IPVA. Seria muito importante para nós saber que o governo Zema zelou pela correta tributação, assim como ele zela tanto por questões que nem sempre são tão necessárias como essa semana. Nós vivemos a situação absurda de ter que discutir em audiência pública a tentativa do governo do Estado de fazer uma redução salarial de quase ou mais de 70% do salário das diretoras, professoras, aposentadas, apostilados. Então, quer dizer, é um excesso de zelo. Vou dizer zelo para não dizer outra coisa. Com determinadas situações onde isso nem deveria ter sido cobrado e é uma displicência em outras que é a função do Estado. Então, ao longo do dia, eu vou perguntar várias vezes, eu tenho fé de que alguém aqui me responda, quantas vezes o governo fez os procedimentos via a Secretaria da Fazenda para cobrar das locadoras aquilo que elas devem durante exatamente todo esse período em que fizeram. O carro saiu da locação, foi para a revenda e, portanto, devem impostos ao Estado. Então, por essas considerações todas, presidente, e lembrando de cada pessoa que depositou o voto no nosso mandato, em outubro do ano passado, é impossível concordar com esse grande esquema que as locadoras, que as grandes locadoras querem fazer aqui dentro. É impossível concordar com esse grande lobby e esse grande poder econômico que está juntando o governo Zema, locadoras, para aumentar os privilégios. Essa situação definitivamente é uma vergonha. E, por isso, acho que nós devemos cuidar das questões relacionadas à defensoria pública, como está na pauta, cuidar das questões relacionadas ao Ministério Público, como está na pauta e como está na pauta. Depois, discutir aí os interesses da Localiza e amigos e parceiros estratégicos do governo Zema. Porque este projeto de lei, que está muito diferente do seu original, está muito diferente da sua função, só está atendendo interesses econômicos de quem já é privilegiado. Nós não conseguimos avançar com nenhuma discussão que pudesse fazer uma isenção que fortalecesse setores da economia mineira ou que fortalecessem grupos de trabalhadores que dependem do transporte, do seu próprio transporte, para o exercício da sua profissão. Como nós não conseguimos avançar em nada, porque tudo isso ficou blindado, só demonstra à sociedade que é o poder econômico e político do governo Zema, com a Localiza e parceiros estratégicos e lobistas relacionados às grandes mineradoras que tentam imperar aqui nas votações o plenário. Então, a nossa tarefa é dizer que não, que o plenário é soberano e que a gente não vai se submeter a interesses de locadoras, inclusive na ordem de votações que nós teremos aqui durante os trabalhos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz, com a palavra para encaminhar. Deputada Bela Gonçalves. Obrigada. Presidente, quando a gente acha que não pode piorar a coisa, a coisa piora. O projeto de lei que está em votação aqui na Casa, que quer dar uma premiação para o Salim Matar, quase como uma retribuição pela doação generosa de campanha dele ao governador Zema, foi ontem pela FFO, pela comissão, estendido para as empresas de ônibus, para a máfia do busão. Gente, as empresas de ônibus passam a ter a mesma isenção da Localiza, caso uma emenda que foi colocada ao projeto de lei ontem passe. E isso não há título de subsídio do tarifa, para pensar a modicidade tarifária, para pensar a melhoria do transporte coletivo, não. Isso há título de prêmio para as empresas de ônibus. Isso é uma imoralidade de todo tamanho e eu estou, de fato, muito assustada. Muito assustada. Não sei se vocês têm acompanhado, mas as famílias Lessa, donos da Saritur, Rubens Lessa, assim como os Carvalho também, envolvidos em escândalos de corrupção na empresa Valadarense, que tem vídeo deles recebendo propina. Fizemos na CPI da BH Trans um questionamento à família Carvalho, pelo empresário ter apresentado nota de casamento da sua filha no Mix Garden para justificar o aumento da tarifa do transporte de Belo Horizonte. Essas pessoas que deram um rombo de um bilhão em pagamento de impostos à União, que caloteiam o pagamento do FGTS dos seus funcionários, que têm nas suas casas champanhes de R$ 3 mil, que participaram do esquema de fraude na vacinação da Covid-19, lá na garagem da Saritur, enquanto as pessoas se amontoavam dos ônibus e pegavam a Covid, esses empresários agora vão ser premiados pela Assembleia Legislativa com a isenção do pagamento de IPVA e dívidas. Lohana, eu estou assustada, isso é imoral. A gente tem aqui agora o jabuti do jabuti, porque o projeto de isenção para a Localiza, para o Salimatar, já era o jabuti a um projeto de lei que estava aqui na Assembleia Legislativa. Um método péssimo de se fazer projetos de lei. Agora, não vamos só beneficiar a Localiza e o Salimatar, vamos beneficiar também a máfia do transporte? Gente, sinceramente, estou apresentando uma emenda, pegando a assinatura de quem quiser, para que qualquer tipo de isenção fiscal para as empresas de transporte possam vir, líder, acompanhadas de uma discussão sobre subsídio, uma discussão sobre o impacto orçamentário disso. Porque, se as empresas deixam de pagar o imposto, isso tem que se reverter na diminuição do preço da tarifa. Isso tem que significar que as empresas vão ter que botar ônibus na rua, que não dá para botar frota com mais de 10 anos de circulação, que eles usam em Belo Horizonte, depois mandem para Baldim, para Betim, para Contagem, para Ribeirão das Neves, para Santa Luzia, que é isso que a empresa Alessa faz, que não pode ter ônibus com goteira, que não pode ter ônibus com buraco no chão. Se querem fazer um debate sobre subsídio do transporte em Belo Horizonte, que seja através de um projeto de lei próprio. Agora, enfiar um jabuti para beneficiar doadores de campanha, porque os empresários de ônibus, assim como os donos de locadoras de veículos, são grandes doadores de campanha, isso, gente, já é uma imoralidade. E eu aviso aqui, tanto para o governo Zema, quanto também para quem estiver apoiando esse projeto, que a Polícia Federal está no rastro das empresas de ônibus. Semana passada, a Polícia Federal fez uma grande operação na Série Tour, na casa dos empresários da Série Tour, da família Lessa e da família Carvalho. Então, vamos tomar cuidado para essa casa legislativa não virar palco de escândalos. Eu participei recentemente, como vereadora ainda de Belo Horizonte, da CPI do transporte. Nunca vi tanta podridão, nunca vi tanta nojeira como é o que essas empresas de transporte fazem. Estender isso aqui para a Assembleia Legislativa hoje é um tapa na cara da população que anda de ônibus. É um tapa na cara da população que está revoltada porque não tem frota de transporte metropolitano. É um tapa na cara de quem não vê a integração metropolitana do transporte acontecer, mesmo quando o sindicato das empresas de transporte da capital e da região metropolitana ficam no mesmo prédio. São os mesmos empresários, mas não tem integração metropolitana. Gente, isso aqui é uma situação bastante absurda. Nós estamos apresentando essa emenda. Quem tem o interesse de assinar, eu passo aí a folha, para quem quiser se somar a essa emenda. E queria também aproveitar para levantar um debate importante aqui dentro da Casa Legislativa. Hoje, você não pode participar de licitação, de concorrência para editais, de concessão do transporte, se você é devedor da União, se você dá calote em FGTS. Só que as empresas de ônibus burlam isso fazendo novos consórcios para conseguir concorrer. Mas os CNPJs que compõem esse consórcio são de empresas devedoras. E a gente está falando aqui de dívidas e calotes de um bilhão em direitos trabalhistas. Nós aprovamos na Câmara de Belo Horizonte um projeto de lei para que os CNPJs associados aos consórcios de transporte não possam concorrer a essas licitações e tenham, inclusive, os editais dos quais participam anulados. Isso é uma discussão que está acontecendo. Temos que trazer essa discussão aqui para a Assembleia Legislativa e a nossa equipe já está construindo também um projeto de lei nesse sentido. Quem tiver interesse pode procurar a gente para conversar sobre isso. porque não é possível. A empresa não paga direito trabalhista, não paga férias, não paga décimo terceiro, não paga salário de motorista de ônibus e ganha, gente, um consórcio de transporte metropolitano ou municipal que tem validade de 30 anos, 20 anos. A CPI do transporte municipal, no qual eu participei, mostrou que o edital do transporte municipal foi fruto de um cartel. Inclusive, existe uma ação do Ministério Público Estadual pedindo a anulação desse contrato. Infelizmente, as coisas terminam, às vezes, em pizza. E a conclusão da nossa CPI não foi a anulação do contrato das empresas de ônibus comprovadamente participantes de um processo de cartel. Pelo contrário, a gente vê que as empresas de ônibus são tratadas como coitadinhas, coitadinhas, elas não estão lucrando mais o tanto que elas sempre lucraram em cima do lombo da população, piorando a cada dia o transporte. Vamos dar subsídio. E, recentemente, a capital de Belo Horizonte aprovou um subsídio de 500 mil reais para as empresas de ônibus. 500 mil reais, meio milhão, para as empresas... Não, desculpe, 500 mil reais não, 500 milhões para as empresas de ônibus. Quase meio bilhão para as empresas de ônibus para que o transporte fique em um preço mais módico. A gente entende que o subsídio é necessário para a modicidade tarifária, mas não dá para isso ser feito da forma desregulamentada como é. As empresas de ônibus, hoje, Bia, elas fazem o seguinte para ganhar o subsídio. Vou tirar o ônibus da rua, vou fazer greve de motorista, que, na verdade, não é greve de motorista, é uma greve empresarial, que a gente chama de lockout. Fazem os lockouts nas empresas de ônibus para forçar as prefeituras a darem o subsídio do transporte. É um método equivocadíssimo e que também exige um processo de investigação por partes. Você quer uma parte, deputada? Quer uma parte? Deputada Bela, não cabe a parte de encaminhamento. Ah, é, não cabe a parte de encaminhamento. Está bom, presidente, vamos que vamos. Mas, enfim, essas empresas estão começando a chantagear os poderes públicos. E cadê as investigações que precisam ser feitas? A Polícia Federal está fazendo a parte dela. entrou lá na casa da família Lessa, está pegando os caloteiros da União e de direitos trabalhistas. Agora, se o Parlamento, se o Ministério Público Estadual não toma providências para avançar na responsabilização desses crimes do transporte metropolitano, quem paga e quem vai continuar pagando é a população usuária do ônibus. Gente, você mora em Justinópolis, perto de Belo Horizonte, perto, você tem que pagar duas a três passagens caríssimas de ônibus para chegar no trabalho e voltar. Isso é um absurdo. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Bela. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Serqueira. Presidente, plenário está bem vazio. Estou por pedir encerramento de plano, por gentileza. Recomposição, presidente. Recomposição. É regimental. Vamos pedir a recomposição desta reunião. A presidência convida o deputado Busco para que se faça a chamada dos deputados e das deputadas. Presidente, deputado Tadeu Martins Leite. Deputada Leninha. Deputada Leninha. Deputado Duarte Bechi. Deputado Duarte Bechi, presente. Neste momento, os deputados participam de uma chamada para recomposição de quórum. A pedir o deputado Beatriz Serqueira foi feita esta solicitação para se verificar o quórum. Ela pediu inclusive o encerramento de plano da reunião, mas os deputados resolveram fazer a recomposição. É necessário 26 parlamentares para as discussões, 39 para a votação. No momento em que foi feito o pedido, os deputados encaminhavam um pedido do deputado Gustavo Valadares para inversão da pauta, para que o último projeto fosse analisado em primeiro lugar. É o projeto que trata do IPVA, o projeto 2803 de 2021, que está em segundo turno, é do deputado João Magalhães, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Deste momento, então, dessa forma, houve um pedido para que este projeto fosse analisado antes dos demais, que são dois projetos de autorização de abertura de crédito ao orçamento do Estado, de autoria do governador, em benefício da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado. Esses projetos estão em primeiro lugar na pauta. O deputado Gustavo Aladares, portanto, pediu para que o do IPVA fosse analisado em primeiro lugar. o requerimento foi encaminhado por algumas deputadas da oposição, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira e, neste momento, é feita a recomposição de quórum. Os parlamentares são chamados nominalmente a se apresentarem em plenário e aí é verificado se há quórum para a continuidade dos trabalhos nesta manhã de reunião extraordinária aqui em plenário. Vamos aguardar, então, é feita a primeira chamada e depois a segunda chamada. Deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Deputado Carlos Henrique. Presente. Deputado Cássio Soares. Presente. Deputado Celindo Citrocel. Deputado Carlos Santos. Deputado Charles Santos. Deputado Charles Santos. Presente. Deputada Chiara Biondini. Presente. Deputado Coronel Henrique. Deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro. Presente. Deputado Cristiano Silveira. Deputada Delegada Sheila. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Presente. Deputado Dorgal Andrada. Presente. Deputado Douglas Melo. Presente. Deputado Doutor Jean Freire. Deputado Doutor Paulo. Deputado Doutor Wilson Batista. Deputado Doutor Maurício. Presente. Deputado Eduardo Azevedo. Deputado Elismar Prado. Deputado Enes Cândido. Presente. Deputado Enes Cândido. Presente. Deputado Fábio Avelar. Presente. Deputado Gil Pereira. Presente. Deputado Grego da Fundação. Presente. Deputado Gustavo Santana. Presente. Deputado Gustavo Valadares. Presente. Deputada Ione Pinheiro. Deputado João Magalhães. Presente. Deputado Leandro Genaro. Deputado Leleco Pimentel. Deputado Leonidio Bolsas. Deputado Leonidio Bolsas. Deputada Lohana. Deputado Lucas Lasmar. Deputada Ludi Falcão. Presente. Deputado Luizinho. Deputada Makaé Evaristo. Deputada Makaé Evaristo. Deputada Maria Clara Marra. Presente. Deputado Mário Henrique Caixa. Presente. Deputada Marli Ribeiro. Presente. Deputado Marquinho Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Presente. Deputado Neilando Pimenta. Presente. Deputado Noraldino Júnior. Presente. Deputado Oscar Teixeira. Presente. Deputado Professor Clayton. Deputado Professor Wendel Mesquita. Deputado Rafael Martins. Presente. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Roberto Andrade. Presente. Deputado Rodrigo Lopes. Presente. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Deputado Tiago Cota. Estava aqui. Segunda chamada, por favor. Deputado Tito... Só um momento, presidente. Deputado Tito Torres. Presente. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório Júnior. Presente. Presente. Deputado José Guilherme. Presente. Deputado Zé Laviola. Presente. Segunda chamada, presente. Segunda chamada, depósito, por gentileza. Deputada. Deputada Leninha. Deputado João Vitor Xavier. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Adriano Alvarenga. Presente. Deputada Ale Portela. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Andréia de Jesus. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Binda Ambulância. Deputado Caporezo. Deputado Celindo Citrocel. Deputado Coronel Henrique. Neste momento, o deputado Bosco realiza a segunda chamada para recomposição de quórum aqui em plenário nesta reunião extraordinária. No momento do início da recomposição, os deputados analisavam o requerimento do deputado Gustavo Valadares, pedindo que o projeto de lei, que estava em último lugar, que é o projeto de lei 2803, fosse apreciado em primeiro lugar. É um projeto em segundo turno do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios, que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e cobrança do IPVA. Portanto, o deputado Gustavo Valadares, líder de governo, pediu para que esse projeto fosse analisado em primeiro lugar. Houve alguns encaminhamentos deste requerimento da deputada Bela Gonçalves e da deputada Bria Serqueira, que pediu inclusive o encerramento da reunião. Nesse momento, houve a necessidade de recomposição de quórum para se analisar quantos parlamentares estão presentes. 26 parlamentares é o número para que as discussões continuem em plenário e 39 para a votação. Há três projetos na pauta de trabalhos, além deste, ligado ao IPVA, que é o objeto do requerimento, a outros dois projetos, esses em turno único do governador, que autorizam a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado e em favor do Ministério Público do Estado. Vamos aguardar, então, a segunda chamada de recomposição de quórum, que é feita pelo deputado Bosco, e com o resultado, veremos como será o prosseguimento dos trabalhos aqui nesta extraordinária de quinta-feira. Sr. Presidente, temos a presença de 40 senhores deputados e deputadas. Portanto, a coro para a continuidade dos projetos, iremos continuar os encaminhamentos sobre a inversão de pauta, com a palavra para encaminhar o deputado Alencar da Silveira Júnior. Sr. Presidente, senhores deputados, companheiros da companheira galeria, telespectadores da TV Assembleia, que nós criamos há quase 20 anos atrás e antes da rede social, é o que a gente podia mostrar para aqueles que ficam em casa. Sr. Presidente, estou subindo aqui para encaminhar favorável à invenção de pauta, mas gostaria também de falar sobre o projeto. Sei que não vai ter a hora de discutir o projeto, mas muita gente está subindo, está falando que é um absurdo. É um absurdo a cobrança de 1% das locadoras do IPVA, é um absurdo de manter essa locadora. E quando eu comecei minha vida pública, aí muita gente fala de Localiza, Salim Matado, Eugênio. Não tenho contato de amizade com os dois, mas sei histórias dos dois, sei das histórias das locadoras aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Há 35 anos atrás, quando chegava na Câmara Municipal, a Localiza fazia uma expansão de toda a sua frota, do seu trabalho, no Brasil inteiro. E em cada estado, ela tinha os seus carros, ela alugava os seus carros e deixava o carro ali, emplacado ali. Foi passando, o estado do Paraná fez um convite para a Localiza passar para lá a sede. E a sede parou para lá com incentivo no IPVA. Minas Gerais não tinha o incentivo do IPVA e não tinha nenhuma arrecadação de nenhuma locadora. O que aconteceu? No governo, eu acho, no início do governo, o Aécio, o Aécio chamou os empresários todos e falou assim, nós temos que ajudar Minas Gerais e vão pagar o imposto aqui. Se vocês estão daqui, valorizam o que é aqui. E essa casa votou, naquele tempo, 1%. É, mas a Localiza cresceu. Porque isso é por causa da força do trabalho, gente. Todo mundo que trabalha tem o crescimento das suas empresas. Todo mundo que fica em cima tem o crescimento das suas empresas. Ah, empresa de locadora, por que você não monta uma empresa de locadora? Quiseram fazer aqui o seguinte, só pode ter incentivo quem tem mais de 200 carros na locadora. Eu falei, não pode. Quem tem 10 carros vai ter o incentivo da mesma forma de quem tem 20, 30, 40. Porque, senão, nós não deixamos ninguém crescer, só os grandes vão ficar grandes. Aí eu liguei para a Secretaria, aí está bom. No início do mandato passado, no mandato do governador Pimentel, juntamente com o Sábio Sousa Cruz, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa arrecadação para a gente melhorar a receita do Estado. Qual que foi a surpresa nossa? Mandaram na Secretaria, mandaram o seguinte, olha a perda que dá, porque todo mundo vai embora. Mas por que vai embora, gente? Por que vai embora? Porque nos outros estados também é. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos copiando o Distrito Federal, o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, o Estado do Paraná, o Estado de Pernambuco, o Estado do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte, São Paulo, que é 2%, o resto é 1%, Sergipe, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Santa Catarina. E o detalhe, o Rio de Janeiro, sabe quanto que é o IPVA para a locadora no Rio de Janeiro? 0,5%. Sabe como é que a localiza fácil, senhor presidente, para mandar os carros para lá? Hoje é tudo online. Hoje ele pega o seguinte, estou colocando na cidade do Rio de Janeiro todos os carros, e toda a locadora faz isso, e na mesma hora vai embora. Sabe qual que é o custo disso? Zero. Aí nós vamos sair daqui, vamos lá em Porto Seguro alugar um carro. Hoje está lá a placa Belo Horizonte, mas vai estar a placa Rio de Janeiro. Você chega lá no Rio Grande do Sul, o carro que atende lá na localiza, a placa é de Belo Horizonte. Roda lá e paga imposto aqui. Quantas vezes nós falamos o seguinte? Quem pode transitar nas estradas em Minas é quem paga imposto em Minas. Ia ser muito bom, não é? E se esse imposto ainda do IPVA fosse para as estradas, para o sistema viário, com certeza a gente não ia fazer. Mas eles pegam esse imposto da localiza e pagam professor, pagam policial, pagam servidor público, pagam as contas do governo, pagam o salário dos deputados. Então, o que nós estamos votando aqui, daqui para frente, e eu fiz a questão de colocar uma emenda, nós não votamos se tiver o patrasmente. O patrasmente, a justiça vai resolver, o patrasmente, o governo vai resolver. Agora, daqui para frente, nós não podemos perder essa arrecadação que chega a 1 bi e 500. Eu tenho esse detalhe aqui também, fiz questão de pedir antes de subir aqui. 1 bi, quer dizer, vamos embora, espera aí que eu já mostro para ser isso. 1,740 bilhões. Se a localiza sair daqui, se a Unidas, agora ninguém fala da Unidas, é uma grande locadora, não é? Ah, qual outra? Tantas outras locadoras que tem aqui, que quando você vai ao exterior também, infelizmente, os carros delas que trabalham lá não são de Belo Horizonte, mas poderia ser. Então, todas essas outras locadoras, elas estão aqui, e não são de Minas, não. Tem gente que está aqui, aluga a carro em outro estado, e está aqui por causa desse benefício do IPVA. Agora eles podem ir para esses estados todos. Então, com tranquilidade que eu subo aqui hoje, e falo o seguinte, nós não podemos perder receita. Nós não podemos deixar para lá. Ah, mas o Salim deu na campanha do Zema, mas a locadora deu para isso. Dá para quem ele quiser, gente. Se ele ler todo o Zema, ele pode ajudar o Zema. Ele tem dinheiro para isso. Gostaria muito de ter também a colaboração dele na minha campanha. A minha prestação de contas está lá, não tem de nenhuma locadora, não. Gostaria muito. Ele pode dar dinheiro para quem ele quiser. O Alencar da Silveira Júlio, as pessoas físicas, pode jurar aqui na campanha de quem quiser. O João das Coves pode ajudar em quem quiser. A empresa não pode, mas ele pode. É um homem rico? É um homem rico. O cara da Unidas é rico? É rico. O cara da MMX, que é até patrocidadora da América, é rico? É rico. Olha o que eles fazem em Minas Gerais, o que patrocinam aqui em Minas Gerais, e trazem os carros, sim, para cá. Então, é bobagem quem sobe aqui e fala assim, é um absurdo. O absurdo é todos os estados fazerem em Minas Gerais, não. Vamos passar para 4%, nós perdemos tudo aqui. Nós temos que parar com isso aqui na casa. Nós temos que incentivar os empresários. Nós temos que incentivar a geração de emprego. Nós temos que abaixar os impostos. Aí eu estou vendo aqui também, no artigo, no terceiro artigo, com a emenda 1, que está acabando também com o IPVA dos ônibus, do transporte público. Eu sou favorável. Sabe por que eu sou favorável? Porque todos os estados não cobram. O transporte público de Minas Gerais, e olha aqui, fiz a frente do transporte de qualidade com preço baixo, aqui dessa tribuna, e nós trabalhamos para isso. O transporte tem que ser de preço baixo e de qualidade. O transporte público, senhor presidente, senhores deputados e telespectadores, senhoras deputadas, o transporte público tem que ser a custo zero. Caeté é zero. Tantas cidades da região metropolitana hoje é zero, porque o trabalhador não aguenta pagar o transporte, não. E quando você tira o IPVA aqui, ele vai para a planilha, e abaixa o preço da planilha, o transporte público tem que ser tratado como é tratado a cesta básica. Sem imposto, 46% da passagem de ônibus que você paga em Belo Horizonte, que você paga daqui para Sete Lagoas, e você paga em qualquer lugar, em cada cidade. Que todo mundo aqui conhece um empresário de ônibus das suas cidades. Todo mundo sabe o que acontece. Tem que ser tratado dessa maneira. São 46%. Se aqui o IPVA vai ser custo zero, vai para a traifa. Mas eu acho que não pode ser o seu IPVA, não. Tem que ser a carroceria, tem que ser o parafuso, tem que ser os impostos. 46%. Nós temos que incentivar, porque senão vai parar. Eu sou autor. Eu sou autor contra todos os empresários de Minas Gerais, no projeto que deu o passe livre para idosos e deficientes. Hoje é lei. Então, com certeza, nós temos que estar lá. Temos que acabar com os impostos. Para finalizar, senhor presidente, eu quero lembrar de uma coisa. Quando todo mundo paga, aí vou contar a minha versão da gratuidade. Todo mundo paga mais barato. Mas olha aqui, o idoso e o deficiente que tem direito, sim, do transporte, porque eles já fizeram, o governo de Minas, a prefeitura de Belo Horizonte, tem que arcar com essa gratuidade. O policial militar, que anda de ônibus de graça, o governo de Minas tinha que pagar, dar o vale de transporte, porque na sua empresa, você que está me assistindo agora, você compra o vale de transporte e dá para o seu funcionário. Aqui não. Quem paga o funcionário, quem paga a gratuidade do correio, do oficial de justiça, do policial militar, é o povo. Então, se não ajudar, vai parar. Para os dados da Assembleia Legislativa, 245 cidades hoje, em Minas Gerais, não têm transporte público. Não têm ônibus que saem de lá e vêm para Belo Horizonte. E quem quiser, você empresário, você que quer investir, você pode hoje escolher para trabalhar em 245 cidades, que eles não vão nem licitar, vão falar, pelo amor de Deus, vai lá e faça. Mas para acabar essa conversão, senhor presidente, eu acho que nós vamos ter que chegar uma hora nessa casa que o governo vai mandar alguma coisa para resolver o problema do transporte. uma diminuição geral dos impostos, porque eu acredito que o povo merece um transporte de qualidade e de preço baixo. Por isso, senhor presidente, eu acho que nós temos que fazer um projeto, nós temos que conversar com o governo, o governo tem que mandar para cá e essa casa vai analisar. quer pagar, quer fazer alguma coisa, quer acabar com o subsídio, que ele mande o projeto. Então, senhor presidente, estou apresentando uma emenda no substitutivo que suprime o artigo 3º do substitutivo número 1. Com isso, nós vamos resolver o problema, nós vamos resolver o problema de um projeto e vamos esperar que o governo mande outro para essa casa, para resolver o problema do transporte da região metropolitana e de todos os municípios da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar. Para encaminhar com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Receito o acordo total. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Presidente, o requerimento que encaminhamos nesse momento de inversão de pauta propõe, obviamente, a oportunidade de a gente deixar essa discussão desse tema do IPVA, para que a gente possa discutir com mais atenção, mais tempo. Até porque nós não temos objeção em discutir os projetos de autorização de crédito suplementar aqui, presidente. Então, a ideia é fazer com que a gente possa tentar ainda convencer o governo a retirar essa proposta. Nós ontem, de forma incansável, esticamos em todo sentido o debate dentro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E é importante, porque ao longo desses dias em que a matéria voltou em discussão, nós acompanhamos várias notícias que ajudam, sem dúvida nenhuma, a sociedade e, obviamente, os deputados e deputadas a refletir um pouco desta proposta. Primeiro, pela forma como ela entrou. A deputada Bela, que me antecedeu, muito bem colocou aqui a ideia de que projetos como o eixo de isenção de benefícios venham num projeto específico para que possa ser aprofundado, possa ter critérios, possa ter oportunidade de outros setores estar discutindo. Mas ela foi colocada num outro projeto, em segundo turno, sem que a gente tivesse tempo de discutir de forma mais aprofundada. E aí é muito grave, presidente, porque na comissão nós não conseguimos ter, por exemplo, anexado ao projeto, o impacto desse benefício. É natural de que projetos tramitados na Sarcasa, que diz respeito a, não só a regime especial, mas de isenção, tenham impacto. A proposta inicial, ela não só propõe um incentivo fiscal de queda de cobrança de 4% de IPVA na venda dos veículos de 4% para 1%, ou seja, uma perda de arrecadação de 3%, como ela inicialmente propunha a isenção dessa cobrança dos últimos cinco anos que as empresas estão devendo. Nós estamos falando, a quem nos acompanha, de valores na ordem, somado juros e multas, na ordem de mais de um bilhão e meio de reais. Você, cidadão e cidadã, que está vivenciando o dia a dia das nossas estradas estaduais e sabe que nos últimos quatro anos o governo atual, o governador Zema, deixou de cuidar, de manter, por falta de contrato de manutenção a essas estradas, sucateando cada vez mais as estradas, tem noção do que é abrir mão de um bilhão e meio de reais? Há dois dias atrás, o presidente Lula anunciou um bilhão e seiscentos milhões de reais, nós estamos falando praticamente o mesmo valor para a recuperação das estradas federais que foram deixadas nos últimos quatro anos pelo ex-presidente, deixadas da mesma forma que foi em Minas. Quatro anos sem investir, quatro anos sem cuidar. O presidente Lula agora está anunciando um bilhão e seiscentos milhões de reais para cuidar das rodovias federais. E, da mesma forma, o governador Zema está propondo a isenção, ele deixar de arrecadar o mesmo valor que vai ser investido aqui para cuidar das rodovias federais, ele está abrindo mão. E aí, qual a desculpa que vai dar depois? O Estado não tem dinheiro para cuidar de estradas. E assim ele vai, a todo momento, justificando que o sucateamento do serviço público é por falta de dinheiro. Agora, se você tem falta de arrecadação, você está com dificuldade financeira, como abrir mão de um bilhão e meio de reais devido pelas empresas que já são beneficiadas. Qualquer cidadão, eu, você que nos acompanha, que tem um veículo, paga 4% do IPVA referente ao valor da tabela do seu carro. As empresas locadoras pagam 1%, pagam. Por quê? Tem um incentivo fiscal, um benefício para elas, não vou aqui questionar legalmente, está aprovado aqui. Agora, elas, além de ter esse benefício, usufruem de um, como é que eu posso dizer? De um benefício acima disso, que é, a partir do momento que ela tem o veículo para alugar, seis meses, um ano depois, ela vende esse veículo. E ao vender esse veículo, ela está recolhendo também 1%. E exatamente, para acabar com essa distorção, que desde 2007 tem uma lei, que cobra dessas empresas a diferença da venda. Porque o benefício é sobre a locação do veículo, não sobre a venda do veículo. Porque, senão, as outras lojas de veículos, em qualquer uma das nossas cidades, todo mundo aqui que roda, nós temos deputados rodando em todas as 853 cidades do nosso Estado, se visitar uma lojinha de venda de veículo lá, tem que perguntar para o vendedor quanto ele paga na venda do carro dele. Eu, como cidadão, você, como cidadão, ou lojista que vende o carro dele. Ele recolhe 4%. Por que a locadora, que tem um benefício já importante para que ela permaneça, gera emprego e renda no Estado, já na sua ação de alugar carro, já tem seu benefício? Por que só ela tem o benefício na hora da venda? e você, cidadão, na hora que vende, não tem. Você, lojista, vendedor de carro, não tem. Então, não faz sentido, é disparitário, é fazer com que o grande fique cada vez maior e que o pequeno sofra cada vez mais e pague por isso. Não é justo. Por isso a nossa luta aqui. Sem entrar no mérito de que o maior beneficiário desta ação é o mesmo que fez a maior doação para o governador na campanha. Você, cidadão, que nos acompanha, você sabe o que é isso? Doar milhões de reais, tirar do bolso? Ele doou, o dono da locadora doou ao governador. Parece, então, me permita que, não quero ser leviano, mas é possível fazer uma comparação de que se esse mesmo doador que ajudou a campanha do governador com milhões de reais que hoje coordena o governo, está criando um jeito de ser beneficiado e de recuperar o dinheiro que ele doou? Não quero nem imaginar que seja isso. Eu quero, sim, dizer que todas as mazelas do Estado justificadas pelo governador pelo fato de não ter recurso, não faz sentido, nesta casa, a gente aprovar uma isenção de mais de um bilhão de reais devido por essas empresas. Nesse sentido, a comissão avançou, apresentou, quero parabenizar o relator, presidente da comissão, que apresentou um relatório extinguindo esta anistia. Então, não deixa de ser uma compreensão de um avanço para que a gente não aprove nessa casa um benefício que estava sendo proposto nessa dimensão. é inaceitável. Então, o papel da mídia, da divulgação, da mobilização dos deputados e deputadas, da ampla divulgação que teve, ajudou, sim, a gente convencer a retirada dessa proposta. Mas, acredito que não seja a solução do problema. Nós estamos falando isso, a diminuição de danos, se assim eu posso dizer. porque manter o benefício daqui para frente a partir de uma ameaça que as empresas fazem não é justo com o cidadão que paga, cobra, que paga seu imposto em dia e, legitimamente, requer e cobra do governo respostas de investimento à precariedade, por exemplo, das nossas estradas. então essas empresas que já são beneficiadas a partir da sua primeira ação, que é alocar o carro, não acho justo aceitar uma proposta dessa a partir da ameaça de que, caso elas não venham a ter esse benefício, elas vão embora de Minas Gerais. Aqui elas já lucraram milhões e milhões de reais com o benefício da sua alocação e com a sua ação, gerando emprego, gerando renda dentro do Estado. É mentira que elas vão sair daqui. É a busca de lucro, de mais lucro, sabendo que a gente, que elas têm condições de permanecer aqui e o Estado que conta e depende deste recurso na venda, porque aí nós não estamos discutindo um benefício que se estende a todo setor, mas apenas para eles. Então, presidente, a intenção nossa aqui é sim continuar obstruindo para que a gente não vote hoje esse projeto e possa, na mesma forma que a gente convenceu em um aspecto, a retirada, a gente possa avançar na retirada total dessa proposta e possa, enfim, discutir os outros projetos aqui importantes da pauta como a suplementação dos poderes que nós temos que ainda debater. É isso, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Para encaminhar, com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Muito bom dia, senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, o público que nos assiste aqui na TV Assembleia. senhor presidente, primeiro eu queria usar dentro do meu tempo um minuto para pedir um minuto de silêncio pelo seu Iris Teixeira do Santos, pai de um colega médico que fez residência médica comigo, doutor Márcio, pai desse grande amigo meu. Seu Iris vivia na cidade de Aimorés, na comunidade de Expedicionário Alício. Criou filhos, constituiu família, uma grande liderança religiosa naquela região. Eu peço aos colegas deputados e deputadas um minuto de silêncio pelo seu Iris Teixeira dos Santos, que faleceu neste sábado passado aos 90 anos de idade. É regimental, um minuto de silêncio. de silêncio. De silêncio. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, ainda dentro do meu tempo, eu vi a deputada Lohana, vi e ouvi muito bem, a deputada Lohana usar tempo de fala aqui hoje nessa casa, a deputada Bela e a deputada Beatriz, em defesa, em solidariedade, a deputadas federais que estão sendo perseguidas, estão sofrendo violência política por defender, no caso da deputada Célia Chacriabá, por defender o seu povo, as outras deputadas também por defender as causas que elas acreditam. Então, ao ouvir a deputada Bela, Ana, Lohana e a deputada Beatriz, a gente sabe que não é comum um parlamentar, homem, e são os poucos que a gente vê, usar a tribuna, usar a fala para defender as mulheres. Eu sempre faço isso com muita tranquilidade. Essa é uma das bandeiras do nosso mandato. Então, eu queria dizer a Célia Chacriabá, a Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim, Talília Petroni, Juliana Cardoso e Érica Cocay, e todas as mulheres que sofrem no dia a dia, perseguição e violência política. Eu não simplesmente falo em solidariedade a vocês. E queria, sobretudo, mais do que falar, fazer essa fala direcionada a vocês, em apoio a vocês, eu quero fazer essa fala direcionada aos homens, quero falar para os homens, a todos aqueles que cometem no dia a dia violência política e perseguição. Tomem vergonha na cara. Como a deputada Lohana disse, em quatro horas, Lohana, esse processo chega à comissão de ética. Quantos processos devem ter lá contra homens que, nas suas falas, atinjam as mulheres? E olha, gente, elas estavam, estavam em pauta um projeto ridículo, que elas estavam batendo nesse projeto do marco temporal, defendendo o povo que verdadeiramente é dono dessa terra. Sobre o marco temporal, eu tenho só que falar uma coisa simples. Queria que os brancos, que os outros que não são indígenas, mostrassem e provassem que eles estavam aqui, quando aqui chegaram os portugueses, ou seja, os outros que foram. Feito isso, senhor presidente, Eu queria aqui falar e fazer coro aos deputados e deputadas que subiram aqui para falar contra esse projeto, para encaminhar contra. É um absurdo. A gente não vê o governador mandar para essa casa projetos de leis que favorece os que mais precisam. Estava ali agora conversando com o deputado Ricardo e o deputado Ricardo estava lembrando quantas associações, quantas cooperativas, não tem essa isenção, deputado, de IPVA. Enquanto isso, o governador, que essa semana, o deputado Andréia, usou os meios de comunicação para cobrar, pediu que o ministro Alexandre Silveira intercedesse ao governo federal pelas melhorias nas estradas de Minas Gerais. O deputado Ulisses lembrou muito bem. O governador se propõe a abrir mão de 1,5 bilhão. em prol de quem? O presidente Lula, essa semana, liberou o mesmo valor para a melhoria das nossas estradas, que, diga-se de passagem, foi, diga-se de passagem, essas estradas foram abandonadas por quatro anos. por quatro anos. E eu fico feliz, mas continuo cobrando, mas fico feliz de ver que o presidente Lula, que o DENIT, começa obras, sobretudo na nossa região também, de melhoria dessas BRs. E é preciso fazer mais. Quero deixar aqui essa cobrança. Mas as pessoas sempre relacionam o IPVA com a melhoria das estradas. E é importante que façam isso. Tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Melhoria nas nossas estradas. Enquanto isso, você que está em casa, e às vezes as pessoas falam que nós do bloco estamos atrapalhando, estamos obstruindo, olha, gente, nós estamos, quando fala esse processo de obstrução, parece que a casa não está trabalhando, não é obstruindo os trabalhos. É aí que nós trabalhamos bem mais. Você que está em casa, preste atenção, você acha correto, e é por isso que esse deputado está usando essa tribuna, que os deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta estão usando essa tribuna para defender você que está em casa, para defender você que tem o seu carro, você que está me escutando agora, você acha correto você pagar o seu IPVA em dia, suas estradas não serem conservadas, enquanto isso, o governador está perdoando dívida daqueles que tem, daqueles que mais tem, você acha correto? Então, essa localização que nós pedimos a vocês, localiza o problema qual é, localiza quem é que está trazendo o problema, localiza, é fácil, pega um papel, uma caneta, e localiza o problema, gente. Quem está trazendo essa discussão para cá, perdoando dívida de apoiador, daquele que financiou, por volta, se eu não me engano, 25% da campanha do governador, que foi reeleito, então nós precisamos apontar o dedo para localizar. Sr. Presidente, eu queria pedir encerramento de plano por falta de coro. Recomposição, presidente. Regimental, eu peço ao deputado Rafael Martins para que se faça a recomposição chamada das deputadas e dos deputados. Tadeu Martins Leite, presente. Leninha. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. A pedir o deputado Gustavo Valadares, o deputado Rafael Martins faz a recomposição de coro neste momento. O deputado doutor Jean Freire fazia o encaminhamento de uma votação de um requerimento feito pelo próprio deputado Gustavo Valadares para inversão da pauta dos trabalhos de hoje. Há três projetos de lei e o deputado Gustavo Valadares solicitou que o último fosse apreciado em primeiro lugar. E o deputado Doutor Jean Freire fazia o encaminhamento desta votação. Ele é um encaminhamento contrário. Ele se opôs a este projeto. É um projeto que diz respeito a firmar convênios entre o Estado e os municípios em relação à fiscalização do IPVA. O deputado Doutor Jean Freire pediu, portanto, o encerramento de plano do plenário e o deputado Gustavo Valadares na sequência pediu a recomposição de coro. O plenário hoje tem três projetos de lei, como dizia. Dois deles dizem respeito à abertura de crédito suplementar a favor da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado, os dois do governador de Minas Gerais. E o terceiro projeto este que é o objeto deste requerimento é um projeto de lei de 2.803 de 2021 em segundo turno de autorir o deputado João Magalhães diz respeito à autorização do Poder Executivo de firmar convênios com as cidades mineiras para que elas se elas optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança dos impostos sobre a propriedade de veículos do IPVA. A arrecadação do IPVA é dividida entre Estado e Municípios mas a cobrança é atualmente responsabilidade exclusiva do Estado. Deputado Cristiano Subira Deputado Delegada Sheila Deputado Delegado Cristiano Xavier Deputado Dorgal Andrada Deputado 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 Doutor Jean Freire Deputado Doutor Paulo Deputado Doutor Wilson Batista Deputado Doutor Maurício Presente Deputado Eduardo Azevedo Deputado Elismar Prado Deputado Enes Cândido Deputado Fábio Avelar Deputado Gil Pereira Presente Deputado Grego da Fundação Deputado Gustavo Santana Deputado Gustavo Valadares Presente Deputada Ione Deputado João Magalhães Deputado Leandro Genaro Deputado Leleco Pimentel Deputado Leonidio Bolsas Deputada Lohana Deputado Lucas Lasmar Deputada Ludi Falcão Deputado Luizinho Deputada Macaé Evaristo Deputada Maria Clara Marra Deputado Mário Henrique Deputada Marli Ribeiro Deputado Marquinho Lemos Deputado Mauro Tramonte Deputada Nayara Rocha Deputado Neilando Pimenta Deputado Noraldino Júnior Deputado Oscar Teixeira Deputado Professor Cleito Oscar Dali Deputado Professor Wendel Deputado Rafael Martins Presente Deputado Raul Belém Deputado Ricardo Campos Deputado Roberto Andrade Deputado Rodrigo Lopes Deputado Sargento Rodrigues Deputado Tiago Cota Deputado Tito 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 Torres Deputado Ulisses Deputado Vitório Júnior Deputado Zé Guilherme E Deputado Zé Laviola Segunda chamada Deputado Deputado Tadeu Martins Leite Presente Deputada Leninha Deputado Duarte Peixir Deputado Petinho Pinto Coelho Essa é a segunda chamada de votação de análise de recomposição de quórum Esse pedido foi feito pelo deputado Gustavo Valadares depois que o deputado Dr. Jean Freire pediu o encerramento de plano do plenário o deputado Dr. Jean Freire fazia justamente o encaminhamento de um requerimento do deputado Gustavo Valadares pedindo a inversão de pauta da votação Há três projetos na pauta o projeto 2.803 é o último dos três projetos e o pedido do deputado Gustavo Valadares é para que ele seja analisado em primeiro lugar é que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com os municípios para desempenhar para que as cidades os municípios possam desempenhar as atribuições de fiscalização e cobrança do IPVA este projeto está sendo tendo muita trazendo muita discussão para o plenário a oposição alega que vai beneficiar locadoras o autor do projeto ele se justifica dizendo que esses convênios já são realizados já em outros estados e ele pode inclusive facilitar a administração da Secretaria de Estado da Fazenda já que vai melhorar a fiscalização nas cidades então há os argumentos pró e contra contra aqui no plenário hoje e um processo da oposição de obstrução da votação deste projeto todos estão encaminhando e por enquanto então está nesse requerimento de inversão de pauta a recomposição de quórum vai revelar quantos parlamentares estão presentes são necessários 26 para discussão 39 para votação portanto nós vamos continuar acompanhando aqui o deputado Rafael Martins faz essa recomposição de quórum está em segunda chamada para analisarmos se os trabalhos poderão continuar na manhã desta quinta-feira reunião extraordinária de plenário deputado Lucas Lasmar deputada Luhana deputada Ludi Falcão deputado Luizinho deputada Macaé Evaristo Mário Henrique deputado Marquinho Lemos deputado Mauro Tramonte deputada Nayara Rocha deputado Noraldino Júnior deputado professor Cleiton professor Wendel Mesquita Raul Belém deputado Ricardo Campos que o restante está presente dois, três, quatro senhoras e senhores Estão presentes trinta e oito deputados com quatro em comissão portanto está a quórum para dar continuidade aos encaminhamentos com a palavra para encaminhar tem mais alguém inscrito tem alguém inscrito aí? Gustavo para encaminhar com a palavra deputado Gustavo Santana senhor presidente senhoras e senhores deputados com muita tristeza venho comunicar e deixar registrada nessa casa aqui a morte do vereador José Antônio Gomes da Silva conhecido como José Antônio do ônibus e José Antônio do Buriti e eu gostaria de pedir um minuto de silêncio é regimental é regimental e aí e aí e aí Obrigado, doutor Gustavo Santana. Com a palavra para encaminhar, deputado Gustavo Valadares. Presidente, o meu é a última inscrição? Apenas para pedir aos deputados e os deputados, nós estamos pedindo para derrotar esse requerimento de minha autoria, todo mundo votando não agora, para que a gente possa manter a pauta como foi publicada na manhã de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gustavo. Nós temos outros encaminhamentos inscritos. Pergunta aos deputados que estão inscritos se está de acordo em entrarmos em votação, neste momento, sobre esse requerimento. Ok? Portanto, então, iniciaremos a votação. Para encaminhar com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado. Para encaminhar com a palavra, deputado Ricardo Campos. Os deputados decidem, neste momento, se prosseguem ou não com a votação de um requerimento de versão de pauta de autoria do deputado Gustavo Valadares. Ele mesmo tirou o objetivo do requerimento. Com a palavra, deputado Ricardo Campos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, deputados e deputadas, nobres colegas. Bom dia ao povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia, pelos canais de mídias sociais desta casa e do nosso mandato. Eu não poderia deixar de trazer aqui também as minhas considerações de caminhamento para essa proposta que os nobres deputados têm discutido a favor do governo. Antes de tudo, discutir isenção fiscal, discutir perdão de dívidas, alocadoras de veículos que faturam mais de R$ 8 bilhões por ano, que têm mais de 600 agências espalhadas pelo Brasil. em detrimento de não pensarmos como é que nós vamos agir também em função de quem mais precisa, é, no mínimo, um absurdo. Então, nós poderíamos mesmo tratar com reflexão maior sobre esse projeto de lei trazido pelo governador. Primeiro, como bem colocou aqui o deputado doutor Jean, quantas associações comunitárias de produtores rurais, quantas cooperativas de agricultura familiar nós não temos espalhadas pelo Estado, que, ao longo dos anos, com muita dificuldade, adquiriram seus veículos e não têm receita diária para manter as despesas básicas de IPVA, de licenciamento, e hoje, muitas delas se encontram inadimplentes no Estado para recebimento de convênios em função de não haver esse perdão, de não haver essa multa. Fui questionado por um colega que é um dispositivo legal, que é a Declaração de Utilidade Pública Estadual, para garantir às entidades sociais esse benefício. Mas eu, que venho lá de São João da Ponte, venho lá do Grotão, do Norte de Minas, infelizmente, ainda deparo com centenas de entidades que não têm esse benefício, com centenas de pessoas, líderes comunitários, presidentes de associações, que não sabem o que é o direito de uma utilidade pública estadual. Até acredito que deveria ser um benefício concedido no ato da Constituição das associações, serem utilidade pública estadual. Mas a lei assim não rege. Então, antes de falarmos de isenção fiscal, de perdão de dívida tributária, para essas grandes empresas, que faturam bilhões de reais para um único dono, ou poucos grupos de acionistas, nós temos que pensar também na população mineira. Um outro ponto a ser discutido aqui, deputado Ulisses, deputado Cristiano, a receita proveniente de um novo refinanciamento, de um refis aí da questão tributária com relação às dívidas de PVA de locadoras, ou de concessionárias, ou de empresas, ou até mesmo de associações. A destinação proposta por esse recurso não poderia ser potencializada, a priorização para o asfaltamento de vias, até hoje esquecidas pelo governo do Estado, como as nossas estradas do Norte de Minas, as nossas estradas do Jequitinhonha, do Mucuri, por onde nós percorremos anos e anos com promessas eleitoreiras do asfaltamento, e até hoje nós não vimos um quilômetro de massa asfaltos que eu sequer. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui as nossas propostas para esse caminhamento, presidente. A dívida de PVA somente da localiza do senhor Salim Matar, se perdoada com esse propósito de lei trazido nesse plenário, poderá chegar a quase 500 milhões de reais. Na menor das hipóteses, deputado Alencar, podendo chegar até um bilhão de reais. E aí, eu não vou entrar no mérito da questão da localiza, que foi uma das maiores apoiadoras da campanha do atual governador, com o seu sócio majoritário, aborcando mais de 28% dos gastos da campanha do governador em suas doações. Nem vou também me atestar às questões elementares que poderiam ser trazidas aqui. Mas eu trago aqui também uma questão jurídica, uma questão jurídica apresentada pela mídia, apresentada por outros colegas, com relação a uma PEC aprovada pelo ex-governo, do ex-presidente da República, onde coloca que uma ação como essa, aprovada por essa Casa, poderá ser uma ação de inconstitucionalidade. Então, será nós, nobres colegas parlamentares, que vamos aprovar aqui na Assembleia uma lei estadual inconstitucional, que fere a Constituição Federal do país? Então, eu acho que, no mínimo, vai na contramão de quem quer uma regularização fiscal. É inconstitucional. O Ministério Público tem obrigação de agir em função dessa questão. E aí nós, caros colegas, aprovarmos uma proposta de lei aqui que fere os princípios legais que nos norteiam, fere o nosso direito de ser parlamentar, porque nós mesmos vamos estar agindo em desfavor do nosso trabalho. Por fim, eu queria trazer aqui também, nobre presidente, nobres colegas, a questão das dívidas dos agricultores familiares, das cooperativas de agricultura familiar, que são impedidos de celebrar convênio com o Estado por estarem irregulares no CAJEC em função de dívidas de IPVA, em função de dívidas de licenciamento ambiental, licenciamento automotivo, acabem ferindo naqueles que mais precisam, que é aqueles que produzem alimentos, é aqueles que ajudam a colocar comida na mesa do povo. Então, tem aqui o meu pedido para que nós possamos apresentar juntos uma emenda ao substitutivo, propondo a inserção também de isenção fiscal, perdão de dívidas, se assim for, para as grandes locadoras, também para as associações comunitárias, para as cooperativas de agricultores familiares e entidades sociais que têm um trabalho no dia a dia de ajudar a população mais carente a poder ter uma condição de vida melhor e, com isso, hoje, têm um direito negado em função das questões que o Estado não garante. Portanto, senhoras e senhoras, população que nos assistem, fiquem de olho. É fato que essa proposta fere nossa Constituição, é inconstitucional, e nós debatermos ela aqui, é meramente colocarmos para nós mesmos que nós não validamos o trabalho legal que nós fazemos. Quero propor o perdão da dívida das associações, o perdão dos consórcios de saúde. Existem centenas de veículos sucateados nos pátios de consórcios de saúde e que estão lá aguardando resolução da Secretaria Estadual de Fazenda com relação aos tributos e, em função disso, não conseguem ser aloados. Por fim, presidente, o nosso encaminhamento é para que essa proposta não passe pela Casa, que nós possamos adentrar aqui com mais debate, qualificado, para poder trazer uma questão pontual para os mineiros e mineiras. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo. Nós vamos, então, votar o requerimento de inversão de pauta do deputado Gustavo Aladares. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que concordam, Pernal Merson, como se encontram, portanto, está rejeitado o requerimento. Iniciaremos, então, a discussão em turno único do projeto de lei número 741 de 2023 do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto para discutir com a palavra Coronel Sandro abrindo mão com a palavra para discutir Cristiano Silveira. Vai falar? Abriu mão também. Então, para encaminhar, não, a hora de encerrar essa discussão, para encaminhar o projeto com a palavra Cristiano Silveira. Também abre mão? Bela Gonçalves para encaminhar o projeto com a palavra. Na sua ausência, então, essa presidência solicita atenção das deputadas e deputados que iniciaremos o processo de votação do projeto de lei número 741 de 2023. Em votação o projeto. Em votação. Nós estamos discutindo e votando o projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal em favor da Defensoria Pública do Estado. Este projeto, então, como disse o presidente Itadeu Martins Leite, autoriza o crédito no valor de R$ 256 mil para atender despesas correntes da Defensoria Pública do Estado. Serão utilizados recursos vindos do excesso de arrecadação da receita de convênios com a União e entidades, emendas individuais e de anulação de dotação orçamentária do grupo de outras despesas correntes. O parecer aprovado lembra que a Constituição Federal veda a abertura de crédito sem autorização legislativa. Em votação. Portanto, segunda chamada de votação para autorizar a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado, um projeto do governador Romeu Zema. Como dizia anteriormente, a Constituição Federal veda que essas aberturas de crédito suplementar ocorram sem autorização legislativa e sem indicação de origem dos recursos correspondentes. Portanto, esse valor de R$ 256 mil que a Defensoria agora pede autorização para utilizar vem de despesas correntes e também de receitas firmadas entre convênios com a União, entidades, emendas individuais. Foi tudo bem estabelecido no parecer analisado pela comissão. Votaram, sim, 47, senhores e senhores deputados. Não houve voto, não, ou em branco. Portanto, está aprovado. Discussão. Declaração de voto. Ao final, deputado Arlen Santiago, passo para a V. Exª a declaração de voto. Só para votarmos o projeto em turno único de Lei nº 742, de 2023, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria-Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto para discutir. Deputado Cristiano Silveira. Presidente, abro mão da discussão e encaminho o voto, sim, ao projeto. Perfeito. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Então, encerra-se a discussão para encaminhar. Deputado, deputada Bela Gonçalves. Abrindo mão, então, iniciaremos o processo de votação. Em votação, o projeto. Este é o projeto 742, em turno único do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal de Minas em favor das unidades orçamentárias, Procuradoria-Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele autoriza a abertura de crédito de até 98 milhões de reais em favor da Procuradoria-Geral de Justiça, 55 milhões para o Fundo Especial do Ministério Público e 70 milhões para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Portanto, os valores relativos à abertura de crédito suplementar ao orçamento do Estado para o Ministério Público são de 98,1 milhões de reais até este valor. Para a Procuradoria-Geral de Justiça, 55 milhões para o Fundo Especial do Ministério Público e 70 milhões para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Segundo o parecer aprovado, o objetivo é atender outras despesas correntes e investimentos. Com a proposição da Defensoria, como a proposição que foi analisada anteriormente da Defensoria, o parecer reforça que todos os requisitos legais também foram atendidos, de mostrar de onde vem a fonte e o recurso direitinho para pagamento desse crédito. 50 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do Projeto de Lei nº 2.803, do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da Constituição da República. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Para discutir com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Só um minuto, deputado Rodrigues. Sr. Presidente, suspende por dois minutos essa sessão. A reunião foi suspensa por alguns minutos para entendimento em relação ao processo. Essa casa aqui sempre vota favoravelmente todos os projetos da Defensoria Pública. E a cada dia a Defensoria Pública evita nos seus concursos colocar pessoas para defenderem em cidades menores, mas que às vezes têm comarca. Por exemplo, desde 2018, nós estamos lutando para que a Defensoria volte a trabalhar na cidade de Coração de Jesus. Desde 2018, o jornalista Levy Lofetá mandou agora uma mensagem que nós recebemos e já fui lá com todos os presidentes e nunca tem pessoa para poder ir para o Coração de Jesus. Agora, para ficar aqui nos ar-condicionais de Belo Horizonte, ou das grandes cidades, tem. Então, que a Defensoria Pública retribua a orientação que essa casa sempre tem dado, tudo que eles pedem, sempre votando suplementações, aumentos, o que é necessário, mas que comecem realmente a olhar e colocar defensores públicos em comarcas que são médias do interior do Estado, que têm sido evitados pela direção da Defensoria Pública. Porque sempre fala que não tem recurso, não tem recurso. E todos os recursos que vêm para cá, essa casa coloca para eles aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Allen, pela ordem, com a palavra, deputado Rodrigo Lopes. Senhor presidente, uma alegria poder estar aqui mais uma vez, fazendo aqui, trazendo aqui o fruto de um resultado, na última terça-feira, nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, tratando da questão dos diretores apostilados, com ênfase, principalmente, no memorando número 6, que ele trouxe a questão de uma possibilidade de um processo administrativo para verificar um reenquadramento, para verificar a questão de uma eventual inconstitucionalidade. Ontem, em uma reunião do Bloco Minas em Frente e também Bloco Avança Minas, nós tivemos uma deliberação quanto a isso, levamos como porta-voz, tendo estado na audiência pública, juntamente na Comissão de Administração Pública, fomos recebidos representando o Bloco na Secretaria de Estado de Educação, deputado grego, deputado doutor Maurício e eu, e nós tivemos agora a publicação do memorando número 8, onde a Secretaria de Estado de Educação, em atendimento ao ofício número 5 da SEGOV, cujo assunto é diretores de escolas aposentados, referentes ao memorando número 6, solicitamos a suspensão das ações orientadas pelos membros circulares número 6 de 2023. O pedido é motivado pelo requerimento número 2687-2023 da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa, com base nos argumentos apresentados durante a audiência pública, realizada por essa mesma comissão no dia 13 de 6 de 2023. Então, quero parabenizar aqui a Comissão de Administração Pública, os autores do requerimento, juntamente comigo, professor Cleito, Beatriz, presidente João Magalhães, também os deputados do Bloco que estiveram conosco representando na Secretaria de Educação ontem, aqui o deputado grego, o deputado doutor Maurício, parabenizar o secretário de Educação. Esse é um primeiro passo. Há, com certeza, uma grande discussão em torno disso, em torno de uma solução definitiva. Mas o posicionamento de hoje do Estado, ele traz a tranquilidade para os diretores aposentados e apostilados de que não vão responder, nesse momento, aos processos administrativos. Eu acompanhei atentamente, junto à comissão, nos posicionando nesse sentido. É uma primeira vitória. Com certeza, uma caminhada ainda muito longa. Eu fico muito feliz que essa Casa tenha se sensibilizado, independente do posicionamento político partidário, mas há um compromisso dos parlamentares em defender a causa dos diretores aposentados e apostilados que sofreriam de imediato esse dano. Então, eu deixo aqui registrado, em nome do Bloco Minas Avança, do Bloco Avança Minas, também em nome da Comissão de Administração Pública, a nossa gratidão pela sensibilidade do governador, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Governo. E é isso, senhor presidente. Muito obrigado. E sigamos aí com a nossa audiência. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes. Com a palavra para a questão de ordem, deputada Andréia de Jesus. Obrigada, presidente. Bom dia aos colegas deputados e deputadas. Também a questão de ordem. Acho que vale a pena registrar que há um esforço da Defensoria Pública no sentido de garantir que haja ouvidoria externa da Defensoria. Isso é uma conquista para a gente, que há anos, movimentos sociais, as pessoas que precisam da Defensoria no interior terão esse apoio. E a gente tem ouvido da Defensoria aberta para construir, se mandar o projeto de lei para essa casa. Então, a gente aprova aqui esse orçamento, esse crédito suplementar, mas nós temos plena confiança de que a Defensoria Pública tem feito seu papel no sentido de garantir o atendimento a todo o Estado de Minas Gerais. Não nego que precisa avançar em ter defessores no interior, mas a ouvidoria externa já é um bom caminho para que não só tenha atendimento da Defensoria, onde hoje não tem defensor, mas que o povo também se empodere e participe, tenha acesso à justiça. Então, é uma grande conquista. São projetos que já estão avançando dentro da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. É isso, presidente? Obrigado, deputada Andréa. Portanto, nós iremos iniciar discursos. Pela ordem, com a questão de ordem, presidente, aqui. Pela ordem, com a palavra, deputada Beatriz. Presidente, prometo, gente, que são rápidos minutos, mas eu quero, em meu nome, e acredito que também do deputado professor Clayton, dizer da importância do colega deputado Rodrigo, que trouxe esse importante retorno aqui para o plenário. Eu e o deputado professor Clayton fazemos essa luta para que o governo do Estado não reduza o salário das diretoras, professoras, apostiladas, desde 2019. A gente já fez audiência em comissão, comissão de administração pública, comissão de educação, reunião na Advocacia Geral do Estado, acompanhamos a Deung nessa luta, fizemos diversos requerimentos, questionamos o absurdo que é o governo, por uma ação política, tentar fazer uma redução de salário das diretoras aposentadas, apostiladas. A redução seria de, no mínimo, gente, 70% do atual salário, provento das nossas queridas diretoras, que são professoras, que são aposentadas e apostiladas. E aí, professor Clayton, tem esses momentos que a gente identifica que o nosso trabalho vale a pena. Mesmo quando o governo tenta nos invisibilizar, não nos escuta, faz procedimentos para tentar retirar apoio de vereadores e prefeitos aos colegas, como foi denunciado ontem pelo deputado Lucas Lasmar, lá na discussão da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Mesmo quando o governo tenta dizer, olha, não fique com estes deputados, porque com estes deputados, vocês não terão devolutivas, vocês não terão respostas, porque V. Exª também viveu isso recentemente, de ter vereadores que te apoiam, sendo questionados por membros do governo do Estado, tentando dizer que, quando se ficarem com V. Exª, não terão portas abertas no governo do Estado. Mas, ainda assim, a gente persiste nas pautas pela nossa coerência. A gente fica junto àquelas pautas, mesmo quando elas parecem dificílimas, mesmo quando ninguém nos escuta, mesmo quando só fica a gente fazendo audiência, mesmo quando só fica a gente recebendo as tristezas pessoalmente, nos nossos gabinetes, pelo WhatsApp, porque eu sei que V. Exª faz esse atendimento direto às pessoas que procuram e que têm como referência o seu trabalho parlamentar. Então, apesar de toda essa tentativa permanente de invisibilidade que o governo Zema tenta impor, as pessoas sabem das trajetórias de luta, porque a gente não luta de vez em quando, a gente luta desde que o problema surge. E a gente permanece fazendo a luta, mesmo quando parece impossível reverter. Então, essa notícia da suspensão do Memorando 6 da Secretaria de Estado da Educação é resultado de um trabalho muito intenso, de vários colegas. Mas eu queria registrar o empenho de V. Exª nessa pauta, que não começou ontem, nós estamos nela há quatro anos, e dizer como a gente vai tratando esses assuntos nas comissões e, mesmo diante dessa tentativa do governo de invisibilizar o nosso trabalho, nós conseguimos alcançar vitórias importantes. Então, eu quero registrar isso, da gente que faz a luta com essa coerência, a gente que vai batalhando e lidando com situações dificílimas, porque o desespero de pessoas idosas que viam, a partir de setembro, uma redução de mais de 70% do seu salário. E, rapidamente, nós apresentamos em conjunto, na Comissão de Administração Pública, um requerimento, e, rapidamente, uma audiência pública foi produzida, e, resultado desta audiência pública, a suspensão deste memorando, conforme agora foi lido aqui, assinado, é o memorando número 8, a vida da Secretaria por Memorandos. Então, agora a gente está falando do memorando número 8. Então, com isso também, ao finalizar, é prestar contas a todas as professoras, que foram diretoras de escola e apostilaram, e agora são aposentadas, desse trabalho permanente que a gente faz na Assembleia em defesa da educação. E que, mesmo nas tentativas de invisibilidade do governo, a gente permanece e a gente tem conquistas que são muito importantes. Então, eu quero deixar esse registro, desse trabalho conjunto que nós fazemos desde 2019, ora na Comissão de Educação, ora na Comissão de Administração Pública, e parabenizar a Deong e o Sindhute por se somarem, terem essa unidade no enfrentamento dessa situação, que agora, com esse pequeno memorando, tão pequeno, não é, gente? Tirou o sono de mais de 5 mil pessoas por um mês, e aqui, cinco linhas resolveu. Mas foi preciso uma audiência pública, foi preciso uma dedicação do Bloco Democracia e Luta para reverter essa situação. Então, celebremos, professor Cleito, e celebremos o Parlamento, que é essa atuação parlamentar nossa, que traz resultados, mesmo quando o governo tenta invisibilizar a gente. Ele nunca consegue. É isso, presidente? Obrigada. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. Nós já estamos em discussão do Projeto de Lei nº 2.803, mas, antes de passar para o primeiro inscrito à discussão, eu passo pela ordem para a palavra à deputada Bela Gonçalves, e já aviso que, após a deputada Bela, nós passaremos a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, ser o primeiro inscrito a discutir o Projeto de Lei nº 2.803. Obrigada, presidente. Bom, nós votamos dois projetos aqui que são importantes, projetos para estruturar o sistema de justiça, de Minas Gerais, como bem lembrou a deputada Andréa de Jesus, que precisa se ampliar para os interiores, que precisa ampliar a sua estrutura como ouvidoria externa da Defensoria Pública. Então, que bom que nós votamos esses projetos. Mas eu pedi a questão de ordem, presidente, porque durante essas votações está acontecendo a greve dos trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG. Essa greve, ela começou na semana passada e se estende até o período atual, em função da intransigência do governo Zema, que, inclusive, agiu de uma maneira muito incorreta com os deputados, acordando na cidade administrativa que abriria uma negociação com os trabalhadores e deputados em relação à jornada de trabalho dos trabalhadores da FEMIG. E descumpriu isso. Descumpriu, não compareceu segunda-feira na reunião. Tem perseguido os trabalhadores da FEMIG, que, inclusive, estão aqui na casa hoje, em uma audiência pública, para discutir a situação de assédio que os trabalhadores vêm sofrendo dentro dos hospitais. Esse assédio, que ele é cotidiano, ele acontece quase todos os dias contra os trabalhadores, ele está se ampliando nesse período, agora, de tensionamento, de greve, e levando a um processo de criminalização da greve, dos grevistas e das lideranças sindicais. Na semana passada, nós assistimos a uma situação super constrangedora no Hospital João XXIII, onde um trabalhador da FEMIG, sindicalista, o Carlos Dasteng, foi impedido de entrar dentro do João XXIII para conversar com os trabalhadores. Na hora, um tumulto se verificou ali dentro do serviço de saúde, porque os trabalhadores não aceitavam esse assédio, a restrição, inclusive, do direito de uma liderança sindical circular no meio das suas bases. Isso tudo é muito sério, gente. A gente tem visto que há uma demanda de mais concurso para ampliar o trabalho da FEMIG, há uma demanda de estruturação da saúde nos interiores, estruturação nos hospitais, mas uma tendência do governo Zema, de, por um lado, querer privatizar o trabalho da FEMIG, entregando setores importantes, como os laboratórios, ou mesmo a situação das colônias de ranceníase, para organizações da sociedade civil. Aqui em Belo Horizonte, tentaram entregar um serviço importantíssimo de saúde mental, que é o CEPA e o CMT, para as OS como forma de precarizar o trabalho dos servidores da FEMIG, mas também de precarizar o serviço público. E, para tudo isso, a gente vê, Ricardo, que a justificativa é a lei de responsabilidade fiscal não permite que a gente abra novos concursos. A lei de responsabilidade fiscal e outras leis não permitem que a gente amplie o salário dos servidores e melhore as condições de trabalho dos servidores. Mas nós estamos aprovando aqui nada mais, nada menos do que um bilhão para a Localiza e para as outras empresas do setor de transporte. Então, assim, é muito escancarada a forma como o governo do Estado vem tratando trabalhadores por um lado e os amigos do rei por outro. E aí aproveito para reforçar que a greve dos trabalhadores da FEMIG, ela continua. Na semana passada, desrespeitando os deputados, mas ainda pressionados pela greve, o governo do Estado suspendeu por mais um mês a vigência da resolução que amplia o tempo de trabalho, Jean Freire, amplia a necessidade de execução de plantões para os trabalhadores da FEMIG até o final desse mês, para abrir uma negociação. Vamos ver se dessa vez abre, porque eu sou igual São Tomé agora, só acredito vendo. Lá em março ficaram de abrir uma mesa de negociação, não abriram. Na última quarta-feira, véspera de feriado, nós tivemos na cidade administrativa esse compromisso saiu e não foi implementado, agora saiu de novo. Os trabalhadores da FEMIG falaram, tudo bem, a gente encerra o processo de greve para que a negociação se inicie, mas não queremos perseguição e assédio moral contra os dirigentes sindicais, contra os grevistas, contra os trabalhadores da FEMIG. O Estado até agora não se manifestou sobre isso. Se vai, está ameaçando cortar ponto, está ameaçando ir para cima dos sindicalistas, está ameaçando ampliar o assédio dentro das unidades, que está sendo objeto da audiência pública. E, com isso, os trabalhadores da FEMIG decidiram manter a greve, continuar a greve. Essa situação, ela é extremamente grave e eu peço aí do líder, Gustavo Valadari, falei com ele pessoalmente, que interceda por isso, para que a greve possa se encerrar e a negociação se instaure de fato. Obrigada. Obrigado, deputada Bela. Para discutir o projeto, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Para discutir com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra, para discutir, deputado Cristiano Silveira. Silveira. Senhor presidente, deputado Tadeu, nobres colegas. Eu queria, antes, pedir aos colegas que permaneçam aqui no plenário, para poder ouvir aqui as nossas palavras, tanto eu como dos nossos colegas, porque, senão, a gente pode ter uma queda do coro e nós vamos ter que pedir a recomposição do coro, presidente. Então, é muito importante, viu, líder Gustavo, que a base do governo permaneça para nos ouvir, para que a gente possa promover aqui a boa discussão sobre essa matéria e que a gente possa buscar o melhor caminho, o melhor posicionamento da Assembleia perante a esse assunto, que é um assunto muito sério para todos nós. Então, aqui, eu quero pedir aos líderes da base do governo que mantenha os deputados em plenário. Ó, deputado Gustavo, eu estou vendo o plenário esvaziando, eu vou ter que pedir a recomposição de coro, deputado Gustavo. Aí, depois, presidente, eles vão reclamar que nós estamos obstruindo, mas eles não querem nos ouvir. Não, mas 59 minutos lá de fala vai dar um gás invertido em mim. Deputado Bim, a palavra está com o deputado Cristiano. Deputado Bim nos solicitou a parte, se eu precisar, depois a gente, não sei se eu posso, considere com o maior prazer, mas, deputado Bim, é isso mesmo, a gente vai ter que conversar bastante porque esse assunto é sério, deputado Bim. Nós estamos falando, deputado, de uma situação que vai criar um rombo fiscal para o Estado de Minas Gerais, em detrimento a um benefício para um grande amigo do governador Romeu Zema. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto que começou de um jeito e está terminando de outro. A gente aqui na Assembleia costuma chamar de Jabuti, Frankstein, é os projetos que se iniciam com uma intenção, com uma ideia, e acabam depois, no decorrer do processo, sendo completamente transformados. Então, aqui, gente, nós vamos falar sobre o PL 2.803, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que, assim, optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do Imposto à Propriedade de Veículos Automotores, do IPVA. Olha, na hora que a gente lê assim, parece até interessante, interessante o projeto, fala aqui de desempenhar as atribuições de fiscalização e de cobrança por parte dos municípios. Será que o Estado está repassando os valores adequados, está passando nas datas corretas? Isso é importante, porque eu não sei se todo mundo que sabe, parte dos recursos do IPVA vai para os municípios, parte da receita da arrecadação do IPVA vai para os municípios. Então, bem, a princípio parece um projeto interessante, que privilegia a fiscalização pelo ente federativo, que são os municípios. Mas, no decorrer do processo, o projeto trouxe aqui algumas questões que aí já começam a nos preocupar. Eu não sei se o cidadão de Minas Gerais que está me acompanhando nesse momento, pela TV Assembleia, pelas redes sociais, sabe, mas, na última campanha eleitoral, um dos maiores doadores ou o maior doador de campanha de Romeu Zema foi um parente, me parece que irmão, do empresário Salim Matar, que é dono da locadora de veículos Localiza, uma grande locadora muito conhecida no Estado de Minas Gerais. Me parece que, de toda a receita da arrecadação do Zema para a campanha, em torno de 28% foi generosos recursos doados pela família de Salim Matar. Olha, diz que, na política, não existe café de graça. Não existe café de graça, deputado Caixa. Por que que, então, essa generosidade toda foi concedida ao governador Romeu Zema? Somente pelo aspecto ideológico, porque o programa do Zema e a agenda política merecem recursos tão vastos? Nada disso. A conta está chegando. Uma das contas, porque uma parte da conta é quando a gente conta para o mineiro que paga 4% de IPVA no seu carro, seja novo, seja velho, esse cidadão mineiro, trabalhador mineiro, que tem que parcelar o IPVA, porque não consegue pagar de uma vez, que é estrangulado pelas contas de IPVA, que vem com um monte de conta quando se inicia o ano. O trabalhador, às vezes, é salariado, coitado, o IPVA consome boa parte do seu rendimento, paga 4%, e as locadoras, aquelas que têm acima de 2 mil veículos na frota, pagam apenas 1%. A pergunta que eu faço aos colegas parlamentares, que daqui a pouco eu vou pedir recomposição de coro, porque estão saindo aqui e não estão me ouvindo, e eu vou ter que parar aqui para poder pedir recomposição de coro, estou só olhando aqui, tem que ouvir, porque senão como é que vai voltar o negócio se não está ouvindo, está prestando atenção? O que vai acontecer é o seguinte, aí o que acontece, deputada Lohana, é que lá o cidadão trabalhador lá de Divinópolis, que a senhora conhece muito bem e os representa muito bem, está pagando 4%, sufocado, com a corda no pescoço, e os multimilionários, donos de grandes locadoras, pagam só 1%. Não, deputado, mas tem que ter isso mesmo, porque o setor passa por crise. que os caras estão arrecadando bilhões de reais e agora nós estamos sabendo o seguinte, que ganha muito dinheiro com locação e ganhando agora bilhões de reais com venda de carro, virou tudo concessionário, agência de venda de carro semi-novo. Então, é uma situação complicada, é uma situação complicada. Eu estou aqui fazendo essa denúncia, gente, que como se não bastasse essas empresas já ter aí desconto de 3%, ou seja, recolhe apenas 1%, quando eles vendem o carro, faz a venda para as suas locadoras, do qual arrecadaram, não sei, alguém me falou em torno de 8 bilhões de reais, em torno de 8 bilhões de reais, eles, pela lei lá de 2017, eles têm que pagar a diferença do IPVA, nada mais justo. Se já não pertence mais à frota de locação, do qual é beneficiada pelo regime especial de tributação, imediatamente que não pertence mais a essa frota, vai para um outro propósito, que é comercialização de veículo, tem que pagar a diferença do IPVA, como todo cidadão já paga, como toda empresa paga. E abra aqui um parênteses, deputada Ana Paula, nós temos, eu acho que, alguém me falou aqui, agora, conversando no plenário, parece que são, assim, centenas de locadoras, mas é uma meia dúzia que está nesse benefício. As pequenininhas, que lutam as duras penas, que têm uma frota pequena, que às vezes têm que trocar a cebola para manter seus empregados, que também empregam, recolhem o imposto, é 4% do IPVA. E elas não são beneficiadas também com essa questão de venda de veículo. Então, nós estamos falando aqui, não é do conjunto das locadoras de Minas Gerais, nós estamos falando de uma parte das locadoras, de uma parte das locadoras, pequena, que são beneficiadas e têm as benesses do governo. Eu acho engraçado esse discurso de Estado mínimo, sabe? Eles falam assim, Estado mínimo, livre mercado, não sei o quê, mas não tem trem que as grandes corporações gostam do que um benefíciozinho do Estado, um incentivo, um regime especial, uma isenção daqui, uma isenção de lá. Esse negócio de mercado é um negócio interessante, que eles são assim, os caras estão arrebentando de ganhar dinheiro, arrebentam de ganhar dinheiro, não, o Estado tem que se meter, não, o mercado se regula, a gente dá conta de resolver, muita ajuda, que aí pouca atrapalha, é assim que eles falam do Estado. Na hora que eles começam a quebrar, não, tem que socorrer, tem que dar empréstimo, tem que dar financiamento, tem que fazer regime especial de tributação. Ué, se vira, se vira, né, livre mercado, se vira. Então, não, é um setor que não passa por nenhuma dificuldade, é um setor bilionário, é um setor que tem lucros, recordes, recomendações de compra de ações na Bolsa, e o diabo A4, o que que isso quer dizer? Por que que o cara precisa de benefício? Vai dar pequenininho, para a locadora pequenininha, que tem que pagar o IPVA cheio, os 4%, e que são centenas ou milhares em Minas Gerais? Está certo? Então, o Zema é muito engraçado, o Zema, primeiro, dá para si próprio 300% de aumento, manda para cá um orçamento que vai gastar uns milhões com camarão, com um cardápio muito generoso. E aí, agora, como se não bastasse, não, vamos aqui proceder a uma isenção para as empresas quando for comercializar carro. Não tem lógica, gente, não é questão de governo, de oposição, é questão de lógica. eu estou vendo aqui os colegas e deputados que defendem a segurança, brigando com o governo, olha, tem que dar o reajuste, tem que dar a recomposição, porque o dinheiro não é suficiente, e o Zema fala que não pode dar porque não tem dinheiro. Uai, se não tem dinheiro, por que está abrindo mão de recursos que poderão chegar à ordem de bilhão de reais? Deputado Gustavo, eu estou sentindo falta da base de governo aqui, eles teriam que estar aqui para nos ouvir. Pois é, eu vou dar um tempinho aqui para a Vossa Excelência convocar os colegas que essa discussão é importante, eles precisam ouvir. Vou até não votar com a gente, mas tem que ouvir para falar, não, nós escutamos tudo que você falou e mesmo errado votamos com consciência. Está bem, então eu quero continuar aqui dizendo o seguinte, bem, as pequenas locadoras, então, não têm esse generoso olhar do governador Romeu Zema. Eu quero falar para você, meu amigo e minha amiga, porque depois eu vou mandar esse vídeo chegar aos donos de locadoras das pequenininhas. Você sabia que você na sua pequena locadora, lutando as duras penas, que gera seu emprego, que paga seus impostos dignamente, você paga 4% de IPVA, somente as grandes locadoras têm aí redução para 1% de IPVA? Aquelas que ganham muito e muito têm lucros exorbitantes, são as mais beneficiadas pela generosidade do governador Romeu Zema? Então é importante você saber disso. Você, meu amigo e minha amiga, cidadão mineiro, que custa pagar o seu IPVA, que tem que parcelar o IPVA, que às vezes não dá conta de pagar o IPVA, e o IPVA fica atrasado porque não sobrou dinheiro, seu salário não deu, e que a polícia te prende, você toma multa, seu carro é rebocado. Você, meu amigo, minha amiga, cidadão mineiro, está pagando 4%, enquanto os amigos do governador, 1% de IPVA. Repito, como se não bastasse, os amigos do governador que pagam só 1%, quando pegam o carro, já não serve mais para eles, e vão revender, porque aí vai ganhar de novo, eles não querem pagar o IPVA sobre a diferença, que é o que está vigente na lei atualmente em Minas Gerais, e do qual já devem bons recursos para Minas, que fazem falta. É dinheiro que faz falta para a gente dar aumento para o servidor, amigos, deputados que defendem a segurança. O recurso que poderia ajudar, deputado Bruno, quero contar com o voto de vossa excelência, porque nós vamos dizer para o governador aqui, se não abrir um monte de receita, tem dinheiro para pagar o servidor da segurança, dá para pagar o servidor da educação, dá para pagar o servidor da saúde, está certo? Ah, e a gente vai apertar o governador que tem que fazer pavimentação, tem que fazer pavimentação para ligar lá, Alto Rio Doce, Adores do Tuvo, Senador Firmino, tem que ligar lá, Ibertioga, Tepedá do Rio Grande, tem que ligar lá, Serra do Salitre, Acarmo do Paranaíba, fazer pavimentação, fazer tampar o buraco. Não, mas o Estado está quebrado, o Estado não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. Olha, mas espera aí, o Estado não tem dinheiro para tapar o buraco, para fazer pavimentação, mas tem para abrir mão de recursos, de receitas? Eu não entendo, eu sinceramente não entendo, não é possível que os colegas parlamentares vão permitir que esse tipo de projeto prospere. Não tem uma justificativa razoável, cabível, que vai nos dizer que está correto uma situação dessa, uma coisa dessa. Então, eu queria falar aqui para os deputados e deputadas, que sempre estão aí lutando para que um recurso chegue para o município, para que haja mais recursos para a saúde. A gente estava falando aqui agora, falando aqui agora, olha, nós precisamos criar os centros regionais de atendimento às autistas. Esse dinheiro dá para fazer, com esse dinheiro a gente implementa, o governador falando que o problema é dinheiro, dá para fazer, está certo? A gente está falando aqui do governo criar políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência, os centros regionais para atendimento às pessoas com deficiência, é um dinheiro que dá para pagar essa conta. E que se o Estado não quiser fazer diretamente, ele pode pactuar com os municípios através de uma resolução extraordinária que vier desse recurso para que os municípios façam. Não sai caro para o município e o Estado ajudarem um pouquinho. Não sai caro. Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui é essa, gente, olha, olha, Minas Gerais, dizem eles, né? Tomar um golinho d'água aqui. Minas Gerais precisa... Eu vou... Presidente, eu queria pedir recomposição do coro, porque o coro está muito baixo. A gente precisa ser ouvido aqui. Gostaria que o vossa senhora suspendesse o meu tempo e solicitasse a recomposição do coro. É regimental. Deputado Avencar, pode fazer a veitura para nós, por favor? Eu pedi a turma para ficar aqui, gente, que aí eu acabava de falar, mas sai todo mundo, é um trem danado. Obrigado pela presença e se está me ouvindo aqui, deputado Mário Henrique Caixa. Qual palavra, deputado Avencar, da Silvia Júlio, para fazer a recomposição de coro? Meu relógio parou, não, presidente, tem que parar o relógio. Não é sua ganheta? Olha lá, aqui, eu pedi com 47, já está indo para 45. Tadeu Martins Leite. Leninha. Duarte Bechir. Duarte. Vou iniciar de novo, senhor presidente, porque eu tinha marcado aqui, se você achou melhor colocar. Tadeu Martins Leite. Leninha. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. Adriano Alvarenga, presente. Não te chamei ainda, deputado. Na hora que eu te chamar, o senhor fala de presente, por favor. Antônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira Júnior. João Vítor Xavier. Adriano Alvarenga. Adriano Alvarenga. Alê Portela. Ana Paula Siqueira. Andréia de Jesus. E a solidariedade? E a solidariedade? Arlen Santiago. E a solidariedade? Vai falando pra mim. Arnaldo Silva. Beatriz Sirqueira. Bela Gonçalves. Betão. Binda Ambulância. Bosco. Bruno Engler. Bruno Engler. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho Citrocel. Charles Santos. Presente. Cássio, presente. Chiara Biodini. Coronel Henrique. Está presente, está presente, está? Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dorgal Andrade. Andrada. Eu preciso, eu preciso que vocês me ouçam, que eu vou falar importante. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. 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 Elismar Prado. Elis Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ione Pieiro. João Bagalhães. Leandro Gerardo Leleco Pimentel. Leoridio Bolsas. Lohana. Lohana. Lucas Lasmar. Ludi Falcão. Luizinho. Macaé. Evaristo. Maria Clara Marra. Mário Henrique Caixa. Marli. Ribeiro. Marquinhos Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Neilando Pimenta. Noraldino Júlio. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Quedel. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Zé Guilherme. Zé Laviola. Zé Guilherme. Segunda chamada, senhor presidente, Tadeu Martins, Leninha, João Vitor Xavier, Andréia de Jesus, Arnaldo Silvia, Beatriz Serqueiras, Bela Gonçalves, Betão, Binda Ambulância. Bosco, Caporese, Carlos Henrique e Cássio Soares, Celinho Citrossel e Charles Santos, Chiara Biondini. Delegada. Delegada Sheila. Delegada Sheila. Onde é ela? Dr. Dr. Jean Freire, Dr. Paulo, Dr. Wilson Batista, Eduardo Azevedo, Enes Cândido, Fábio Avelar, Iori Pinheiro, Leandro Gerardo, Leleco Pimentel, Euridio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Ludi Falcão, Luizinho, Macaé, Maria Clara Marra, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Professor Cleiton, Aú Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes, Vitório Júlio. Trinta e nove, senhor presidente. Quantos deputados presentes? Trinta e nove deputados. Portanto, acordo para continuar a sessão. Deputado Cristiano Silveira. A vossa excelência solicitou que para avisasse o seu tempo, mas a chamada faz parte do tempo de vossa excelência. Ok, presidente. Pode continuar com a palavra. Muito obrigado. Está bom. Realmente me foi esclarecido isso. Eu continuo, então, fazendo aqui esse diálogo com os colegas parlamentares. Importante, deputado Tito, vossa excelência que tem um mandato atuante nessa casa, e é um defensor também do municipalismo, vossa excelência que tem vários apoiadores, que são gestores municipais, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vereadores. É importante, deputado Tito, saber que quando a gente faz alteração na lei, nós poderíamos causar também uma queda de arrecadação para os municípios, porque parte dos recursos do IPVA vão para os municípios. Então, quando a gente diz que o multimilionário, quando não mais estiver com o seu carro pertencendo à frota de locação, que tem benefício de 1%, e for ganhar dinheiro novamente comercializando o carro, ele tem que pagar o restante, a diferença do IPVA. E essa diferença, amigos e deputados, parte dela vai para os municípios, do qual nós tanto defendemos e atuamos. Como que nós voltaremos para as cidades onde a gente trabalha, as cidades que votam na gente, os prefeitos que nos apoiam, e dizer, olha, prefeito, aquele voto nosso lá não tem nada de mais não, só vai tirar um pouco de receita que poderia cair nas contas do município. Dinheiro que o prefeito poderia investir em infraestrutura, dinheiro que o prefeito pode investir em saúde, diminuir fila de cirurgia, colocar remédio na farmácia, que ele pode dar cesta básica para os mais pobres, que ele pode cuidar dos meninos na escola. Como o colega deputado vai dizer que defende o municipalismo, inclusive eu acho que as entidades representativas do municipalismo, dos municípios, como a Frente Mineira de Prefeitos, como a M&M, deveriam se posicionar, deveriam se posicionar, porque essa ação, essa medida, de alguma forma, vai retirar recursos dos municípios. A isenção para as grandes locadoras, que não terão que recolher essa diferença, vai deixar de ir para os cofres dos municípios. Eles precisam pagar o que devem, porque pagando o que devem, vem para o Estado e vai para as cidades. A gente não pode criar esse dispositivo, essa anistia, porque é um dinheiro que faz falta. Minas Gerais não pode se dar ao luxo de abrir mão de arrecadação. A gente fala para o cidadão mineiro que ele tem que pagar ICMS caro lá na conta de luz, caro na conta de água, que ele tem que pagar IPVA caro, que não é barato em Minas Gerais, mas que para os grandes empresários, os grandes locadores, a gente pode abrir mão desse recurso. Não venha me dizer que esse Estado tem que aderir a regime de recuperação fiscal. Não venha me dizer que esse Estado precisa de projetos de refinanciamento de dívida, porque esse Estado está dizendo para o povo mineiro, para o governo federal, para todo mundo, que ele pode se dar ao luxo de abrir mão de receita para amigos empresários que já ganham muito. Eu não fui eleito para vir aqui para fazer defesa de setor que já está muito bem obrigado. Não só conta empresário, porque gera emprego, a gente sabe, gera emprego não, espera aí, contrata mão de obra, que também quando fala gera emprego parece que está fazendo caridade. Está contratando mão de obra, está comprando a força de trabalho de alguém. Está certo? Tudo bem, sabemos da importância, então, desse setor na geração do emprego, na receita para o Estado. Agora, se a gente começa com essa moda de pegar setores abastados, de dizer que nós não precisamos mais da receita deles, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí a pergunta que eu faço, deputado Gustavo Santana, líder do deputado Gustavo Santana, tem esse tipo de benefício para veículos que transportam mercadoria da agricultura familiar? Não tem. Para as associações de agricultores familiares? Não tem. Para as associações de entidades sociais que cuidam de autista, que dão a paz, que cuidam das pessoas com deficiência, das pessoas com câncer? Não tem. Paga imposto cheio. Tem esse tipo de benefício para as frotas de prefeitura? Não sei. Alguém me responda. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que as coisas estão erradas. As lógicas estão em reversas. A lógica está reversa. Setores que precisam de incentivo do governo, as pequenas locadoras, as pequenas frotas, aquelas que têm trabalho social de relevante interesse. Está cheio de entidade aí, que tem título de utilidade pública estadual e vai ver se tem algum tipo de benefício no imposto que paga de veículo. Não tem. Aí aqueles grandes, que têm bilhões de receita, têm desconto no IPVA de 4% para 1%. E agora querem mais. Querem dizer que quando vender o carro, que o carro não lhe pertence mais, vai lhe pertencer a sua empresa de venda de carro, não quer pagar o IPVA também, não. Quer que continue o benefício. Não tem cabimento uma coisa dessa. Repito, que ninguém venha me falar que o Estado está quebrado. Que ninguém venha me falar que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal. Que ninguém venha me falar que tem que vender estatal para poder fazer caixa. Que ninguém venha me dizer isso, porque na hora que o Estado pode arrecadar de quem não tem dificuldade para pagar, o Estado diz que não quer a receita. Ah, mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Esses que querem o benefício são aqueles que na campanha para governador foram os grandes doadores para o governador Romeu Zema. Onde está o princípio da impessoalidade, deputado Alê, vossa excelência que é uma brilhante jurista. Onde que está a impessoalidade quando você tem nas relações aquele setor que vai se beneficiar de um benefício fiscal, às custas do trabalhador, do contribuinte mineiro, porque dentro dessa rede, dessa família, dessas relações, há uma relação que objetivamente foi patrocinadora da campanha daquele que foi eleito. Ninguém vai me convencer que está correto um negócio desse, que não, que é assim mesmo que funciona. A Assembleia não pode permitir isso, gente. Se o governador não enxerga dessa maneira, o poder legislativo para o qual nós fomos eleitos, fizemos aqui o juramento e a Constituição fala de fiscalização, tem que levantar a sua voz. Não, governador, pode não, porque o senhor está precisando de dinheiro. Como é que nós vamos fazer, deputado Bosco, aquela obra lá, o asfaltamento de Serra de Salitra até Carmo, precisa de dinheiro, deputado Bosco, esse dinheirinho pode ser utilizado lá. Como que nós vamos falar, então, para criar o Centro dos Altistas, esse dinheiro pode ser utilizado lá? Como que nós vamos falar que tem que melhorar para o servidor? O governador diz que não tem dinheiro e está aqui os servidores da segurança lutando com toda a legitimidade. Inclusive, eu quero aqui abrir um parênteses, por falar em servidor da segurança, o nosso ministro de Minas e Energia, ministro Alexandre Silveira, fez uma fala importante essa semana, cobrando do governador que envia o projeto com reajuste adequado aos servidores da segurança de Minas Gerais, e nós temos que lutar para que o governador cumpra a lei, não é assim, eu estou sendo generoso com a educação, deputada Beatriz, estou mandando para vocês 12%, não está, não está cumprindo a lei, ele sabe que não é isso. Vossa Excelência tem feito esse debate, essa discussão aqui, quanto tempo, não é isso? É para cumprir a lei. Aí fala para o servidor da segurança, do qual tinha feito um combinado lá atrás, que ia mandar os 35%, agora está dizendo, não, que talvez vai mandar 4%, 5%, ainda não sabe se vai mandar alguma coisa. Quero, então, cumprimentar o ministro Alexandre Silveira, que também se posicionou e falou, olha, veio cá entregar 50 viaturas de emenda dele e do presidente Rodrigo Pacheco, para ajudar a fortalecer as ações de segurança, e fez essa cobrança. Está correto, ministro? Então, tem aqui o nosso apoio. O governador foi resmungar, o governador foi dizer o seguinte, ah, mas é porque... Ah, aí o governador falou, sabe o quê, deputado Jean? Eu li na matéria do jornal, o governador falou assim, não, aqui, tem que falar para o ministro, que não é porque a gente não quer, não, é porque o ano passado nós tivemos perda da arrecadação do ICMS, em torno de 9 bilhões, por causa da queda do ICMS do combustível. Olha, gente, mas quem fez isso foi o presidente dele, Jair Bolsonaro, que forçou a queda do ICMS, impondo aos estados e municípios perda de arrecadação, porque queria ganhar a eleição, uma medida eleitoreira que não iria se sustentar, e de medida eleitoreira, a grande ação do Bolsonaro para Minas Gerais foi tirar dinheiro do ICMS, que tirou dinheiro do estado e que tirou dinheiro dos municípios. E o que o Zema fez? Se levantou, brigou, contestou? Não, foi lá apoiar Jair Bolsonaro, foi apoiar Jair Bolsonaro, foi apoiar o cara que tirou dinheiro do estado, o estado quebrado, segundo o Zema, o estado quebrado. E aí vem agora falar para o ministro Alexandre Silveira, não, ministro, é porque tivemos perda de arrecadação por causa do ICMS, uma obra, não reclama, você apoiou aquele sujeito, você apoiou a medida daquele sujeito, está certo? E agora você vai falar também, governador, que é queda de arrecadação, querendo dar, então, mais esse presente para setores tão bilionários, empresarial de Minas Gerais? Então, eu, honestamente, que aqui depois o líder do governo deve que vai subir aqui, aqueles que defendem essa tese vão subir aqui, vai nos explicar, não, Cristiano, Minas está bem, não está quebrado, tem dinheiro em caixa, vai dar aumento para o servidor, vai dar o que a segurança merece, vai dar o que a educação merece, vai dar para a saúde também, vai criar o centro do Autista, vai tapar os buracos das estradas, vai fazer pavimentação de rodovia, está certo? Está tudo bem, é por isso que está dando benefício, vai pegar as pequenininhas, locadoras pequenininhas, vai dar para elas também, vai dar para elas também, vai dar para essas entidades sociais que cuidam da agricultura familiar, para as APAIs, para as entidades que cuidam de deficientes, que cuidam do povo com câncer, vai dar para todo mundo. Ah, bom, aí me convence. Nesse caso, acho que até eu voto a favor. Mas não é isso, vai subir aqui, vai falar, não, está quebrado, porque tem que ser assim, tem que... Ah, gente, honestamente, não dá. Qual que é o discurso? Então, o discurso é que o Estado está quebrado, não pode abrir um monte de receita, está certo? Inclusive, quando o governo fala em aderir ao regime de recuperação fiscal, uma das condicionantes do regime de recuperação fiscal é a revisão de regime especial de tributação, os retos, os benefícios fiscais, tem que rever tudo. E o Zema fala que quer aderir ao regime, mas que, do outro lado, quer dar benefício fiscal. Gente, se o povo de Minas Gerais estivesse me ouvindo agora, nesse minuto, ia cair a ficha, porque o povo de Minas é enganado, e o povo de Minas vai, não, está tudo bem, está tudo bem. Não está. Na hora que o povo perceber o que acontece aqui, o que se vota aqui, o que esse governo está propondo, vai entender que, pô, é uma tragédia. Aí eu pergunto para o cidadão mineiro, você está satisfeito com a saúde que você está recebendo, por parte do Estado? Você está satisfeito com a educação, as condições da escola do seu menino, a valorização dos servidores? Você está satisfeito com a segurança? E, voltando a falar de segurança, que eu também não poderia deixar passar batido, nós estamos aqui brigando para a valorização dos servidores, todos os servidores em geral, todos. E aqui tem a questão dos servidores da segurança pública. Essa semana, mais um servidor retirou a própria vida. Escrevante de polícia, que servia na delegacia de conselheiro Lafayette, uma servidora do município de Carandaí, onde a gente tem um trabalho, jovem, promissora. Há relatos que uma das motivações, e isso precisa ser apurado, teria sido, inclusive, assédio moral, perseguição do trabalho. Não é a primeira servidora que tira a própria vida. Não é. E na polícia civil está mais grave. Os colegas precisam saber que o suicídio, a violência auto-infringida, ela mata mais do que o confronto. Mata mais do que o confronto. Os servidores estão adoecendo. E chama atenção, em especial, para o que está acontecendo com os servidores da segurança pública, que estão aumentando o número de casos de suicídio. Qual é a ação que o governo está adotando? Nós aprovamos aqui um projeto de lei, de minha autoria, que falava justamente de um projeto para que o Estado criasse uma política de prevenção à violência auto-infringida do suicídio. Pergunto para o governador, qual foi a política que ele criou diante da lei que nós aqui aprovamos? Não tem lei, não tem programa, não tem política, nem valorização. Mas para os amigos empresários, tem. Para os amigos empresários, opa, aí não falta benefício, não falta incentivo, não falta o apoio. Essa é a Minas Gerais de Romeuzena. Essa é a Minas Gerais do ano de 2023 que nós estamos vivendo aqui no nosso Estado. Aqui no nosso Estado. Então, aqui a gente tem que fazer essa discussão. Eu espero que os colegas estejam me ouvindo, deputado Gustavo Aladares, porque é uma reflexão que nós precisamos fazer. Eu faço a seguinte pergunta. É necessário, nesse momento, Minas Gerais abrir mão dessa arrecadação? Não. Minas Gerais precisa dessa receita. Aos amigos, deputados e deputadas que defendem os servidores, não é possível que aceitem qualquer proposta do governo, que não seja aquilo reivindicado pelas categorias, no momento que o governador diz que pode dar um benefício de bilhões para amigos empresários que não precisam. Aos amigos e amigas deputadas que falam que defendem as entidades sociais, quando elas sofrem com a carga tributária e os multimilionários têm benefício fiscal de IPVA, 1% apenas. Não é possível aqueles que dizem que defendem os trabalhadores mineiros, aqueles que ganham pouco, aqueles que mal conseguem pagar o IPVA, que quando paga, paga parcelado, e quando não conseguem pagar, tem o seu carro apreendido, paga multas, dizer que defende esse tipo de trabalhador em Minas Gerais. A nós, que somos defensoras do municipalismo, que vamos dizer que queremos adotar uma medida que já vai tirar dinheiro do caixa das prefeituras. E dizer que, não, mesmo diante disso tudo, a gente ainda vai votar favorável para que setores que já estão bem abastados ainda tenham lucros ainda maiores. Temos que buscar, pessoal, a justa medida. Nós governamos todos os setores, todos os setores, mas quando ocorre o desequilíbrio, cabe a nós sermos a baliza, a baliza para que haja a justiça, que haja essa justiça. E isso não está acontecendo nessa matéria, de forma alguma. Essa matéria está trazendo benefício para um setor... E eu não vou nem falar de setor, porque eu vou repetir aqui. Eu vou repetir para quem ainda não entendeu. Essa matéria, que cria isenção para locadoras, quando vendem os carros, quando vendem os carros, elas que já são tão beneficiadas, porque pagam somente 1% de IPVA, enquanto todo mundo paga 4%, essa medida, ela não beneficia um setor, ela beneficia talvez 2, 3, 4 pessoas, porque o setor, no seu conjunto, e são centenas de empresas, não são beneficiadas, não são abrangidas por essa medida. Não são abrangidas por essa medida. É uma medida que nós vamos chamar aqui, deputado Ulisses, medida sapatinho de cristal. O que é medida sapatinho de cristal? Vai caber só em um determinado pezinho. Não é nem para o pezinho de todo mundo, é para alguns pezinhos que essa medida vai ser implementada, sapatinho de cristal, só cabe no pezinho. Então, ela tem endereço, ela tem endereço, ela tem beneficiário, ela sabe direitinho onde ela vai chegar. Então, eu queria pedir aqui, o pessoal lá da cantina, que pudesse trazer uma água para nós aqui, para renovar a nossa água, porque a gente precisa falar sobre essas coisas, deputada Beatriz, a voz vai se focar. Não, deputada, eles estão acompanhando a gente lá na televisão, eles vão trazer para nós uma água, para a gente continuar aqui esse debate, não é, gente? Eu acho impressionante, se os colegas deputados acompanhassem a fala da gente igual a essa consultoria, essa equipe aqui da mesa da Assembleia acompanha, porque eu toda hora que olho por vocês, vocês estão prestando atenção, então, assim, se os deputados acompanhassem igual a essa equipe aqui acompanha, eu sei se podia ter voto aqui, não estou tentando adivinhar o voto da senhora, mas eu queria muito se eles tivessem voto, que mesmo se não fosse comigo, eu falaria, não, está votando com consciência. Então, assim, cumprimento pelo brilhante trabalho dedicado, vocês sempre fazem aqui junto com a gente. Então, retomando aqui, o pensamento, deputado Jean, retomando o pensamento, as estradas do Vale de Quichonha, de competência do governo do Estado, estão boas? Está péssima, não é, Jean? Eu sei que roda muito, circula aquela região toda, é buracada, é ausência de duplicação, é falta de manutenção, não tem acostamento, é uma tragédia, uma tragédia. Será, deputado Jean, que esse dinheirinho, que eles têm que pagar, porque é o que diz a lei atual, não faria falta, não faria diferença, para poder tapar os buracos, fazer manutenção, duplicação, pavimentar o que ainda não está pavimentado? É evidente que sim. Aí o deputado Jean vai lá pedir, o deputado Jean vai lá no DR, vai lá na CINFRA, vai lá no governo, gente, tem que fazer aqui manutenção, nas estradas, tem que duplicar, ô, deputado Jean, você sabe, não é porque a gente não quer, não tem dinheiro, mas dinheiro para o amigo, para beneficiar o amigo, tem, milhões, para beneficiar o amigo, tem, mas para tapar os buracos da estrada do Vale, da Zona da Mata, do Norte de Minas, do Triângulo, do Centro-Oeste, aí vai falar que não tem dinheiro. Obrigado, deputada Beatriz. Eu vou falar 20 minutos. Falar mais 20 minutos. É porque eu recebi aqui no meu WhatsApp agora, gente, e aí eu peço a vocês, desculpa, licença, porque aqui está chegando para mim o seguinte, deputado Cristiano, não entendi esse negócio de IPVA, porque o que as pessoas não estão entendendo? Quando eu falo assim, as locadoras só pagam 1%, o trabalhador paga 4%, o pessoal não está entendendo, está perguntando aqui. Vou explicar de novo o que é isso, gente. Olha só, tem uma lei em Minas Gerais que foi criada para beneficiar algumas locadoras de veículos, dizendo o seguinte, olha, para elas se instalarem no Estado, ficar aqui no Estado, ao invés de pagar 4% de IPVA, que é o que todo mundo paga, você que está me acompanhando e mandou a pergunta, sabe quanto você paga do seu carro? 4%. Em relação ao quê? Tabela FIP. Pega a tabela FIP, quanto vale o seu carro? 40 mil, 4% do valor dele. E quanto que a frota de algumas grandes locadoras paga? Apenas 1%. Ah, deputado, mas porque elas estão quebradas, então não, estou batendo o recorde de arrecadação, as ações delas na bolsa, estão tudo subindo. Ah, deputado, mas deve ser porque concorrência, não, não se trata disso porque outros Estados têm a líquida diferenciada, é simplesmente porque o governador quer manter esse benefício. Eu, particularmente, abro parênteses, não sou nem contra que o governo, em determinado momento, tenha regime especial de tributação, que se você vai entrar lá, por exemplo, região froteirista com o Rio de Janeiro, lá, que tem os atacadistas, que você vai entrar em região de disputa com outros Estados, você acaba tendo que adotar medidas, mas tem que ser temporário para o setor, enquanto em dificuldade, em crise daquele setor, não medida permanente, e isso acabou virando medida permanente. O que tinha que ser medida temporária virou medida permanente, isso tira do Estado quase 7 bilhões no montante dos regimes especiais de tributação. Mas, voltando, na questão do PBA, que foi a pergunta que chegou aqui para nós, eu vou explicar, então, as locadoras pagam só 1% da sua frota e você, trabalhador, que às vezes tem que parcelar, que às vezes dá conta de pagar, que toma multa, que tem o carro apreendido, você paga 4%. Você que não é milionário, trabalhador, salariado, às vezes, paga 4%. Os amigos milionários do governador pagam 1%. Essa turma que paga 1% é a turma que doou muito dinheiro para a campanha do Romeu Zema. Vê a campanha, a Zema está assim, a gente não usa fundo partidário, fundo eleitoral de campanha, precisa, recada milhões de amigos empresários, mas, vocês sabem, não existe café de graça nesse mundo. Agora vem a conta, está dizendo o seguinte, além do 1% que eles pagam no IPVA e você paga 4%, eles querem também não pagar a diferença do IPVA quando vende o carro. O que acontece? O carro pertence à locadora, está bom, 1% no IPVA, vai vender o carro para a empresa deles, mesmo, mas outra empresa que aí já faz negócio e venda de veículo. Então, você vai ter que pagar a diferença do IPVA. Claro, óbvio, justo, não é? Não, agora eles não querem pagar essa diferença também não. Eles não querem pagar o IPVA cheio quando loca e nem querem pagar a diferença do IPVA quando vende o carro para ganhar dinheiro. Ah, Cristiano, mas não deve ser tão significativo. Estão falando algo em torno de 8 bilhões só com venda de carro, minha gente. E você, trabalhador mineiro, cidadão mineiro, está pagando essa conta para os muito ricos, para o governador fazer a graça para os muito ricos. Será que, deu para entender, pessoal, qual que é o problema? E aí eu quero explicar a vocês o seguinte, que não é para todas as locadoras, é para as grandes que já ganham muito dinheiro, que têm a frota de mais de 2 mil carros. Em Minas Gerais tem centenas de locadoras pequenas que lutam no dia a dia para sobreviver. mas é claro que o governador deu algum incentivo para as pequenas também, deputado Cristiano. Não, elas pagam cheio 4%. E não tem loja para comercializar veículo. Grande maioria não tem. Então, não ganha depois com comercialização de veículo. E está um negócio de maluco, gente, é um negócio de maluco. Ah, deputado, mas deve que o governador vai aproveitar e já vai dar um benefício para as entidades sociais que trabalham com agricultura e familiagem, que trabalham com autistas, com deficientes, as APAIs, as entidades do câncer. Não. Não tem benefício para eles. Vai dar benefício talvez para quem trabalha com transporte escolar? Não. Não tem benefício. Tabela cheia. E aí, vai falar assim, ô Cristiano, podia mandar arrumar as estradas aqui na região. Vocês já mandaram para mim várias vezes. Eu cansei, nossa senhora, cansei de cobrar. Um e outro até que começou a tapar um buraco ali, outro ali, mas quanto tempo, gente? Tem uns 5 anos isso. E aí, a gente vai lá, governador, vamos tapar o buraco, vamos fazer a duplicação, vamos arrumar a estrada. Ah, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Como não tem dinheiro se você está falando que quer dar milhões para os donos de locadora? Como? Vamos dar aqui, reajuste para o servidor? Olha o servidor da educação, olha o da segurança, olha o da sardinão, o que vocês estão pedindo, dá para dar não, não tem dinheiro. Como não? Se você quer dar benefício para grandes empresários, isenção fiscal, imunidade tributária, e o diabo acota essas coisas todas que vocês inventam? Ah, gente, não dá. Aí fica difícil fazer política em Minas Gerais. Aí o que eu ainda quero acreditar, porque eu acredito no bom senso dos nossos colegas parlamentares, acredito. Eu acho que assim, tem muita gente que está pronta para votar com o governo, porque é a base do governo. Mas na hora que você chama eles para uma reflexão, e eu já vi isso acontecer aqui, eles vão lá no líder e vai no secretário de governo, pega o telefone, liga o secretário, espera aí, se o que o deputado está falando é isso mesmo? Que se for, está ficando complicado para nos dar um voto desse aí. Eu sei a situação dos colegas e deputados que são da base do governo, não é fácil, não. Eu sei, mas eu acho, aí eu queria dar como sugestão, vocês dão uma telefonada lá para o secretário do governo, para o próprio governador, e eu falo, olha, esse negócio vai criar um embaraço, uma repercussão muito negativa. Não dá para a gente votar isso da maneira que está. Quais são contrapartidas? Quais são, você entende? Porque tem que ter alguma coisa. é assim, seco, vem, pá, entuba na Assembleia, e nós vamos votar tudo, gente, dizer não senhor, sim senhor? Não, a Assembleia, ela tem altiveza. Aqui eu já vi os deputados entrarem no circuito para mudar projeto, para adiar votação, para falar, até que dá para a gente ir, daqui para frente esse negócio fica complicado. Então, eu acredito muito nessa capacidade dos colegas aqui da Assembleia de fazer uma revisão do voto a partir do bom senso e da coerência. Está certo? Deputado Eduardo Azevedo está chegando aqui agora. Deputado Eduardo, a gente tem posições contrárias do ponto de vista ideológico sobre muitas matérias, mas o deputado Eduardo tem um irmão que é prefeito. Aí imagina o deputado Eduardo, está lá a Prefeitura de Vinópolis, cheio de problema para resolver, o dinheiro às vezes não é suficiente, até precisava de mais um cadinho. E aí, se a gente votar esse projeto da maneira que está, deputado Eduardo, nós estamos dizendo para a Prefeitura de Vinópolis que ela vai deixar de receber dinheiro do IPVA. Sabia disso? Eu não sei se o governo contou isso para o senhor. O que vai acontecer? Quando a gente fala que as grandes locadoras, quando quiserem comercializar o carro, não precisam mais acertar a dívida do IPVA, vai deixar de repassar metade desse recurso para os municípios, para a Prefeitura de Vinópolis, o qual o irmão de V. Exª é o prefeito. Então, como é que a gente fala, deputado Eduardo, lá para o povo de Vinópolis, que nós estamos votando uma medida que vai tirar a arrecadação do município e, sendo que o município tem grandes desafios, tem problema para resolver? Não tem, não é razoável. Porque o governador, ao mesmo tempo que pede o voto do deputado Eduardo, não, deputado Eduardo, pode votar, que a gente vai tentar arrumar uma emenda, um outro negócio. Isso não vai acontecer com todos os prefeitos, que nem todos são amigos do governador para chegar uma compensação. E outra coisa, o município, ele não pode viver do bom humor do deputado, do bom humor do governador. O município tem que ter esse dinheiro como discricionário, independente do viés político. Isso é ser republicano, isso é o pacto federativo. Então, se o município tem a receita que é dele de direito, ele vai fazer o que precisa ser feito, independente do humor do deputado no dia que ele acordou do governador, se o apoia ou não apoia. Porque, senão, vai criar amarras que as pessoas vão ficando completamente subordinadas, submissas aos interesses de quem quer que seja, inclusive do governo do Estado. Então, é importante a gente falar isso. Olha, não, Minas Gerais não pode se dar ao luxo de abrir mão de arrecadação. Não pode. Minas Gerais está falando para o governo federal que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal. Minas Gerais está dizendo que tem que votar aqui o tal do PAF. Minas Gerais está falando para o servidor que não pode dar aumento do jeito que eles querem porque não tem dinheiro. Minas pede tolerância, compreensão ao mineiro que está demorando a arrumar estrada porque não tem dinheiro. E, ao mesmo tempo, vem aqui e fala o seguinte, não, mas aqui, para o meu amigo que dou bastante dinheiro para mim na campanha, eu quero dar aqui um benefício fiscal que ninguém tem, ninguém tem, trabalhador não tem, porque eles são gente boa comigo. Mas eles estão precisando, governador, estão quebrados? Não. Está muito rico, ganhando muito dinheiro. Mas o setor está em crise? Não. O setor vai muito bem, obrigado. Mas eles já não têm benefício, governador, ao invés de pagar 4%, paga 1%. Tem, eu quero dar mais um pouquinho, quero dar mais para eles, eles merecem mais. Quem sabe, assim, na minha campanha, no futuro, se eu disputar alguma coisa, o dinheiro vai vir ainda maior, a doação de campanha vai vir ainda maior. Questiono, questiono, inclusive, caso esse projeto seja aprovado, se ele não está incorrendo num crime da falta da impessoalidade. Porque, deputado Castro, a Leila é muito clara, ela fala que a administração pública tem que ser regida entre outros aspectos, pelo aspecto da impessoalidade. Ora, se eu adoto uma medida, mando um projeto que vai beneficiar um setor, do qual esse setor tem componentes que me ajudaram na campanha, aonde fica o caráter da impessoalidade? Então, eu quero dizer isso para a base do governo. Que é possível que caso seja aprovado esse projeto, espero que não, porque todo mundo aqui vai pensar direitinho. Eu sei que quem não está aqui no plenário está acompanhando lá pela televisão, espero que esteja, senão nós vamos chamar todo mundo aqui de volta, chamar isso tudo aqui de novo. A gente pode questionar na justiça, deputado Liss, podemos questionar na justiça. Então, gente, o que eu queria trazer aqui hoje é isso, dizer que nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos cumprindo o nosso papel de fazer o debate, de trazer os argumentos, de fazer a reflexão, de dizer para o governo que não é possível mais dessa maneira, que não é possível. E eu tenho aqui oito minutos para concluir. No final dos meus oito minutos, eu vou levantar aqui uma questão, mas, antes disso, eu quero desenvolver um outro pensamento. Um outro pensamento. O que nós apontamos aqui, então, com relação a esse projeto? É um projeto que melhora a receita de Minas Gerais no momento crítico, segundo o governador, que o Estado está passando? Não. Esse governador que passou o mandato passado... Você sabe qual foi a grande obra do governador no mandato passado, quatro anos? Falar que estava arrumando a casa. Eu nunca vi que casa grande, ficou arrumando a casa, arrumando a casa, arrumando a casa, não fez uma grande entrega. E aí, diz que foi reeleito com o discurso que está arrumando a casa, que pegou o Estado quebrado, e agora fala que não precisa de dinheiro. É isso que ele está falando. O governador não quer mais dinheiro, não precisa de arrecadação, pode dar benefício fiscal à torta e direito. Então, vai melhorar a receita de Minas? Não. Vai criar condição para o servidor ter o aumento que ele precisa, que é justo? Não. É dinheiro para reformar a escola? Não. É dinheiro para reformar a estrada? Não. É uma ação que vai impactar as forças de segurança? Eu falava aqui sobre o problema que está ocorrendo nas forças de segurança. do aumento de casos, suicídio, pela situação dos trabalhadores da segurança, e o governador não está vendo? Não está vendo? Não. Então, eu pergunto, bancada que apoia os trabalhadores da segurança, que está lutando por um aumento justo, vai votar essa proposta e o governador dizer qual vai ser o reajuste que eles vão dar? Bancada que defende o municipalismo, vai tirar dinheiro das prefeituras. Essa bandeira do municipalismo, tirar dinheiro das prefeituras, que parte do PBA arrecadado e vai para os municípios? É uma medida que colabora com os mais pobres de Minas Gerais? Não. É uma medida que atende também as pequenas locadoras? Não. O pequeno trabalhador, o pequeno empresário? Não. Então, que raio de projeto é esse que a turma quer votar que não beneficia ninguém e só vai atender a um determinado CPF que vai ser beneficiado, que vai aumentar ainda mais o seu lucro que já nas vendas de automóveis, segundo alguns dados que liam na imprensa, está em torno de 8 bilhões de reais. Aí, eu vou virar meme na internet, que vai falar assim, o deputado Cristiano falou do curioso caso de um Estado que o governador fala que está quebrado, que não tem dinheiro para arrumar estrada, que não tem dinheiro para dar aumento de servidor, que não tem dinheiro para acabar com, para fazer hospital regional, para fazer casa popular, mas que diz que tem dinheiro para dar benefício fiscal a milionários que já estão muito milionários para continuar e ficar ainda mais milionários porque foram amigos de campanha que doaram dinheiro para a campanha. Curioso caso. Esse Estado chama Minas Gerais. Minas Gerais. E eu estou nessa falação aqui para poder tentar de alguma maneira convencer os colegas parlamentares a pedir que não se vote a esse projeto agora, a conversar com o governo, a pedir o governo para ponderar, a pedir o governo para refletir, para falar com os líderes, olha, vamos encerrar a votação, vamos amadurecer essa proposta, vamos voltar para a comissão, vamos melhorar porque está ruim do jeito que está. E não pode os deputados da base serem aqueles que têm que pagar a conta de uma medida, de uma proposta que não vai beneficiar o mineiro em hora nenhuma, em lugar nenhum, em situação nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Eu vou até ficar aqui, porque eu queria muito que, depois que a gente fizesse as nossas intervenções, os deputados que são da base, que estão propensos a defender essa tese, subissem aqui para nos explicar, para não, Cristiano, nós ouvimos você falar por uma hora e anotamos todas as suas considerações. E para cada uma que você trouxe, nós vamos responder aqui ponto por ponto, que é o que vai dizer porque nós estamos pensando em votar favorável. Se não, ainda há tempo de ligar lá para o governo e falar, não dá, esse projeto não dá, essa proposta não dá, não beneficia ninguém que tem que ser beneficiado, não faz justiça social, não equilibra as questões que são legítimas dos atores do Estado de Minas Gerais, não balizam as relações. Então, portanto, eu quero chamar os colegas parlamentares a essa reflexão. Porque isso aqui tem que ter ampla repercussão. Quer dizer, já está tendo, porque eu já vi que já saiu uma matéria no site UOL, que é um site nacional, e já está saindo em outros veículos de comunicação nacional, esse curioso caso, porque até os jornalistas também não entenderam. Imagine o lado da entrevista, se eu votar a favor. Ô, deputado, você votou a favor, e aí? Você acha que a localista está precisando desse dinheiro? Não, está muito bem, obrigado, arrecadou 8 bi com venda de carro, mais os bi lá só de locação. Então, essa medida que o senhor votou vai ajudar os municípios? Não, inclusive vai tirar dinheiro dos municípios. Essa medida que o senhor votou vai ajudar servidor a ter reajuste? Não, inclusive vai piorar a situação, que é menos dinheiro em caixa. Vai melhorar as estradas? Vai combater a violência? Vai ajudar o meio ambiente? Não, nada disso, que tira dinheiro do Estado. Ó, gente, como é que explica um trem desse? Deputado Eduardo, Vossa Excelência, eu tenho um grande respeito à rebelia das nossas diferenças do campo ideológico, mas Vossa Excelência, eu tenho um irmão que é prefeito. Não vamos tirar dinheiro dessa prefeitura, deputado Eduardo, porque o prefeito de Vinópolis ainda tem Vossa Excelência, tem um irmão que é senador, tem um bom diálogo com o governo. E aqueles prefeitos pequenos, da cidade pequena, deputado Eduardo, que às vezes não conseguem emenda suficiente, não tem o apoio do governador, não tem a simpatia do governador, eles não podem perder a arrecadação, a vida é dura do município. Tudo é obrigação do município, tudo. Depois do governo Fernando Henrique, que criou a municipalização de saúde, educação e um monte de coisa, tudo é obrigação do município. O município tem que pôr mais dinheiro na saúde, mais na educação, mais na infraestrutura, é o município que tem que cuidar de pôr gasolina na viatura, é o município que tem que alugar, às vezes, o imóvel para a polícia, para a polícia funcionar, é o município que tem que assinar o convênio com a EMAT, é o município que tem que carregar aos meninos também do transporte escolar, porque o dinheiro do governador para o Estado não é suficiente. Então, como é que a gente vai explicar isso para o prefeito, que está tirando dinheiro da arrecadação? Faço aqui um alerta às entidades representativas, à MM e Frente Mineira de Prefeitos, às associações mineiras de municípios, atentem. Essa medida, de alguma maneira, tira recursos dos cofres municipais, porque impede que o governo arrecade a diferença do IPVA das grandes locadoras. E eu estou falando em bilhões, não estou falando de mixaria, não. Eu vejo que, às vezes, os representantes das entidades são incisivos nas cobranças que fazem, ao governo federal, por exemplo, e agora, num momento tão importante como esse, precisam também se posicionar. Precisa se posicionar, a não ser que me digam que acho que não precisa do dinheiro. Aí está bem, mas vai criar um precedente de discussão, que toda vez que surgir uma demanda, inclusive legítima, dos movimentos municipalistas, nós vamos dizer, olha, mas vocês nem posicionaram quando estava prestes a perder a arrecadação do IPVA. Está certo? Deveria, inclusive, ir à Justiça, porque se, por lei, tem direito à parte dessa arrecadação, o governador está metendo a mão no dinheiro dos prefeitos, quando dá benefício, faz bondade com chapéu dos outros. Então, que os municípios se posicionem também, porque aqui nós estamos nos posicionando. Então, presidente, essas são as minhas considerações. Gostaria muito que elas servissem para a reflexão honesta, sincera, correta dos nossos colegas deputados, para que a gente não vote essa matéria nesse momento. Por tudo aqui que eu pude expor. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, deputada Vorhana. Presidente, Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas aqui nessa casa. Boa tarde aos servidores que tornam essa reunião possível e ao público que nos assiste em casa. Pessoal, que semana, né? Entendo que todo mundo trabalhou muito nos últimos dias de formas e arrumos diferentes, mas com certeza nós vivemos uma semana de muito aprendizado para todos nós aqui nessa casa legislativa. importante dizer que o que nós estamos discutindo aqui nesse projeto do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, esse projeto não é um problema. O problema são os jabutis que nós temos dentro desse projeto. Jabutis que têm CNPJ, que têm endereço próprio, que têm dono por trás. E se isso não ficou claro através da minha fala, com certeza ficou claro através da fala de outros colegas que chegaram até a citar o nome das empresas que precisam tanto ser defendidas por eles. Pobres empresários, eles devem precisar muito da nossa defesa e da advocacia dessa casa. Então, para a gente discutir quem são as pessoas que nós, de fato, precisamos defender, eu trouxe um poema, que é um poema do Manuel Bandeira, e eu queria que todo mundo ouvisse com muita atenção, que esse poema lembra a gente um pouco de por que nós estamos aqui. Eu acho que, às vezes, a gente precisa ser lembrado disso, nesse lugar, que é um lugar de voz, um lugar de poder, a gente precisa ser lembrado, às vezes, de quem são as pessoas que nos colocam aqui e por quem que a gente deve trabalhar. Então, o poema chama O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, ele denuncia uma ordem social que está completamente fraturada. Ele denuncia uma desigualdade entre aquilo que a gente vive e o que a gente deveria viver de uma forma muito clara. Ele denuncia que existem pessoas e, claro, a gente pega aqui um exemplo muito extremo, porque sempre que a gente quer exemplificar algo, os exemplos extremos são muito pedagógicos para que a gente consiga trazer isso à discussão, mas ele denuncia de forma muito clara que a gente vive hoje com pessoas completamente à margem da sociedade e Minas Gerais não é diferente disso. Enquanto o Estado está com os menores índices de investimento dentro da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social dos últimos anos são índices vergonhosos de execução orçamentária semelhantes, deputada Beatriz, talvez apenas aqueles que a ministra Damares usava. Apenas ela, talvez, executasse tão pouco o orçamento no Ministério das Mulheres e da Família e dos Direitos Humanos como a gente tem visto hoje na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. É um completo desrespeito aos mais pobres desse Estado. Nesse Estado que lidera ano após ano as listas no ranking de feminicídio. Esse Estado que está com as mulheres negras perdendo um quarto da sua renda desde o início da pandemia e não houve nenhuma grande movimentação por parte do governo de Minas para coibir isso e para trabalhar para esse público específico. Então, eu fiz toda essa introdução para lembrar aos colegas para quem que a gente trabalha ou para quem que a gente deveria trabalhar. A gente deveria trabalhar para essas pessoas, para as pessoas que, como no poema O Bicho, não tem nem o que comer e que engolem o que encontram que são os restos dos privilegiados com voracidade. Para a gente lembrar que a gente deveria estar trabalhando pelas nossas mulheres vítimas de violência doméstica, que a gente deveria estar trabalhando aqui pelas mulheres negras que perderam a sua renda, que a gente deveria estar trabalhando aqui pelos apoiadores, que todo mundo tem um apoiador esperando a cirurgia ortopédica, a cirurgia de joelho, enquanto o Zema está aí chantageando servidor da FEMIG e sem apoiar os investimentos na saúde em Minas Gerais adequadamente. São para essas pessoas que a gente trabalha e muito provavelmente foi para elas que os senhores pediram voto, foi para elas que eu pedi voto, foi na porta dessas pessoas que eu bati. Então, é para elas que a gente tem que entregar resultado. Justamente por isso, nesse projeto aqui, 2.803, o deputado João Magalhães, que a gente está contra o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, está contra a emenda apresentada, que é uma emenda muito séria, uma emenda que amplia privilégios para uma classe já muito privilegiada, que é a classe dos donos de locadoras. E aí, o nosso bloco tem deputados muito atuantes e muito inteligentes, protocolou várias emendas, emendas diversas, mas emendas que buscam pelo menos equilibrar essa balança. Porque já que é para a gente entregar incentivo fiscal para os privilegiados, para donos de locadoras, então vamos estender esse benefício para essas pessoas que eu falei no início, que são as que a gente deve trabalhar. A gente propôs, através de emendas de deputados vários do grupo, do nosso bloco, nós propusemos que esse benefício fosse estendido para as mulheres vítimas de violência doméstica, que esse benefício fosse estendido para os nossos pacientes que estão se tratando em busca da cura do câncer. que esse benefício fosse estendido para os veículos das nossas santas casas, que esse benefício fosse estendido para os veículos dos nossos catadores de material reciclável. Então, nós fizemos todo um movimento para fazer com que esse benefício servisse para as pessoas mais vulneráveis, então, aqueles que eu citei no início, que são os que dependem de nós. As emendas não foram acatadas. E aí eu cheguei a uma conclusão que eu falei ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas eu acho importante trazer aqui hoje também, que é, lobby para pobre não move ninguém. Quando nós fizemos essas emendas, nós estávamos tentando fazer lobby para pobre, fazer a defesa e a advocacia dos mais pobres. Eu me senti, deputada Beatriz, como devem ter se sentido os deputados da época da PEC e das domésticas. Eles devem ter se sentido dessa forma, porque é muito difícil mobilizar as pessoas mais vulneráveis e as mais pobres, a não ser aquelas que têm sindicatos robustos que podem ajudar elas, isso é muito importante, mas, no geral, é muito difícil mobilizar essas pessoas para que elas ocupem essas tribunas. Porque imagina só, deputados, se a gente enchesse isso aqui de paciente oncológico, magrinho, sem cabelo, para pressionar vocês, para aprovar a mesma emenda e o mesmo benefício para eles. imagina se a gente enchesse essa tribuna de mulher cheia de trauma, algumas que tiveram ossos quebrados, que foram violentadas físicas e sexualmente por seus ex-companheiros, para pressionar vocês, para que a gente desse o mesmo incentivo para elas e a mesma isenção para elas. Então, presidente, eu percebi e eu finalmente entendi que lobby para pobre não move, não mobiliza e não arranca voto de ninguém, não. Por isso, ontem, eu decidi que eu vou me juntar temporariamente e apenas nessa discussão aos colegas que fazem lobby para os ricos, para os milionários e para os poderosos. Temporariamente e apenas nessa discussão, eu estou aqui para fazer isso. Levantei junto à minha equipe, presidente, quais são os setores que mais geraram emprego em Minas Gerais no último ano. Então, a gente tem o setor de serviços, que se eu não me engano, o setor de locadoras de veículos está dentro do setor de serviços. Em segundo lugar, a indústria, em terceiro lugar, a construção civil e, por último, o comércio, que anda andando mal das pernas, especialmente desde a pandemia, né, gente? E com as compras online. E a indústria, por exemplo, de laticínios, a indústria de alimentos no geral, é muito forte em Minas Gerais. Então, eu pedi a minha assessoria para protocolar uma emenda garantindo a mesma isenção para essa indústria. Porque se o argumento é dos empregos, se o argumento é o argumento do bem da economia, se o argumento é o argumento do bem-estar social, da geração de empregos e de renda, então a gente deveria ver essas emendas com muito bons olhos. Por que que as locadoras podem enfiar a faca no pescoço dos deputados? Porque é isso que está sendo feito aqui. Quem, os deputados e deputadas estão ouvindo todos os dias que nós seremos responsáveis por uma fuga de capital do Estado, por perdas de emprego, se esse povo que está chantageando essa casa não conseguir aprovar essa emenda. não tem nenhum empresário que coloca a faca no meu pescoço ou que me chantageie a nada. Então eu preciso dizer aos colegas deputados, já que o setor das locadoras, pelo visto, é esse setor tão importante, tão robusto para a nossa economia, vamos mudar o nome de Minas, a gente muda para locadora de Minas Gerais, mas a gente falando sério aqui hoje, vamos tratar com seriedade os outros setores que também geram emprego. Vamos tratar com seriedade os nossos industriais. Eu venho de Divinópolis, lá no Centro-Oeste, a indústria têxtil e as nossas costureiras são um fator importante da geração de emprego e renda. A maior parte das mulheres de Divinópolis nos últimos anos trabalhou como costureira, arrematadeira, foram os perfis onde elas conseguiram encontrar oportunidade, emprego e renda, deputado Cássio. Então a gente tem todo um setor econômico que poderia ser privilegiado como as locadoras estão sendo privilegiadas. E aí eu venho para o meu terceiro ponto nessa fala de hoje. Por que que as locadoras estão sendo privilegiadas e os outros setores não estão sendo? O que acontece de diferente com elas? Pessoal, alguém pode pedir para trazer uma água para mim, por favor? O que acontece de diferente com as locadoras que não acontece com os outros setores como eu trouxe aqui? Qual que é a diferença da indústria têxtil que emprega tanto para as locadoras? Também tem que fazer entrega, também tem que levar material, obrigada. Também tem que levar serviço, também tem que levar produto, também precisa de carro, de caminhão. Por que que a gente não pode estender esse benefício? Será que a diferença está no fato de que os outros setores não doaram de forma robusta para a campanha do governador Romeu Zema? Que para a gente poder encher a boca e falar que não usa fundo eleitoral, a campanha vai ter que ser paga de qualquer jeito. A campanha vai ter que ser paga de qualquer jeito. Os custos com material, com adesivo, com transporte, todos eles existem, estão postos. Você pode fazer a campanha mais econômica, isso é muito louvável, eu inclusive tenho um dos votos mais baratos dessa casa, se dividiu o que foi gasto com o número de votos, isso é louvável, porém, a gente precisa dizer que algum custo ainda há, algum custo ainda existirá. A família Matar doou 5 milhões entre seus membros para a campanha do governador Romeu Zema. E é muito triste que essa casa se preste a esse papel, deputado Cássio, de pagar uma dívida de campanha do governador, porque é isso que vai ser feito aqui. É muito triste que essa casa se preste ao papel de falar que com dinheiro público, que com renúncia aos cofres públicos, a gente vai pagar, a gente vai topar pagar, a gente vai deixar de investir no Estado, a gente vai deixar de dar reajuste para os nossos servidores adequadamente, para que a gente possa pagar uma dívida de campanha do governador Romeu Zema. Isso, gente, é inaceitável. Todo mundo sabe que quem paga a banda escolhe a música, presidente. Quem paga a banda decide se a gente vai dançar forró coladinho, se a gente vai dançar pop solto. Quem paga a banda escolhe a música. E quem pagou a banda do governador Romeu Zema está escolhendo a música que vai tocar aqui na Assembleia de Minas. E essa música é a marcha fúnebre, porque não é possível que a gente vai se permitir, que a gente vai permitir um absurdo desse para o povo mineiro. O deputado Cristiano falou muito bem antes de mim. Vai haver prejuízo para as prefeituras. Como é que vocês vão justificar isso para os prefeitos de vocês? Os prefeitos que não têm nada a ver com Localiza, com nenhuma outra empresa, que nem tem isso na cidade deles. Como vocês vão justificar isso para as santas casas que vocês apoiam? Como vocês vão justificar isso para as associações de mulheres que vocês apoiam? Eu pergunto isso para as mulheres deputadas, especialmente, que estão sendo pressionadas pelo governo e pelo capital a votarem a favor dessa emenda. Então, gente, a gente está se prestando a um papel medíocre, se prestando a um papel que é pequeno o parlamento, porque o parlamento é muito maior do que isso, muitíssimo maior. Por último, eu queria entrar num aspecto mais técnico dessa conversa. é preciso ter muito pouco apreço pela técnica legislativa e pelo devido processo legislativo para acatar um absurdo que é essa emenda. Gente, nós estamos falando de um projeto que trata de convênios com municípios que quiserem para fim de recolhimento de IPVA. Não cabe a gente falar de uma negociação que é entre dois entes federativos, a gente enfiar um incentivo, uma isenção para o setor privado. Não tem nada a ver com a matéria, a não ser a palavra IPVA que se repete. Então, é preciso muito pouco apreço pelo devido processo legislativo para topar discutir um negócio desse. Se não fosse de interesse do capital privado e do governo, muito provavelmente a Comissão de Constituição e Justiça barraria esse projeto com essa emenda, porque não faz o menor sentido. Em segundo lugar, gente, a gente precisa dizer também uma coisa que ninguém disse até agora. esse projeto tem uma ilegalidade severa, essa emenda tem uma ilegalidade severa. E essa ilegalidade foi exposta na imprensa ontem e eu trago voz a ela aqui. Segundo a emenda 109, aprovada durante a pandemia pelo presidente Bolsonaro, que tantos aqui adoram, o governador adora, aprovado pelo presidente Bolsonaro, ficou proibido dar isenções, permitir isenções, especialmente novas e perdão de dívidas já existentes, quando a despesa corrente do Estado estiver acima de 95% da receita. Está. Em Minas Gerais, a despesa é de 96,7% da nossa receita. A margem de investimento é ínfima, a margem para ampliação de benefícios para servidores públicos e reajustes salariais é ínfima e, mesmo assim, mesmo assim, o governador Romeu Zema quer que esse projeto seja aprovado. O governador Romeu Zema, que se diz tão fiscalista, que se diz tão atento às contas públicas, que se diz tão cuidadoso com o erário, com o recurso público. Ah, porque eu não tenho mais caro comissionado. Ah, porque eu vendi o avião. Ah, porque eu não moro no Palácio. Pois é, mas está aqui, querendo que a gente aprove uma emenda de interesse dos amigos dele, que bancam a campanha dele e que contraria uma coisa que foi aprovada pelo presidente, que ele adora pedir o voto para ele, ou alguém esqueceu do Bolso Zema. A emenda 109 não permite, presidente, a emenda 109 não permite que essa emenda seja aprovada. Essa emenda é flagrantemente ilegal. O senhor pode discordar de mim, mas esse é o texto da lei. O texto da lei não permite que seja dada a isenção quando nós já tivermos 95% da receita comprometida com a despesa. Não tem como aprovar. Se esse projeto for aprovado aqui hoje com essa emenda, nós noticiaremos isso ao Tribunal de Contas, porque não existe notificação prévia de lei que não foi aprovada, de emenda que não foi aprovada. Eu não posso notificar algo que nem aconteceu ainda. Mas, sendo aprovado, a gente vai notificar o Tribunal de Contas, a gente vai notificar o Ministério Público, porque isso é uma flagrante legalidade. Se o governador apela e diz o tempo inteiro que não pode nomear novos policiais, eu aposto que na sua casa, cidadão que está assistindo, que na sua região não tem a quantidade de policial militar que tinha que ter. Não tem a quantidade de policial civil que tinha que ter. Eu aposto que na sua escola tem professor trabalhando em regime de contrato de forma precária, tendo que mudar de dois em dois anos sem gerar vínculo com a comunidade escolar. Eu aposto que na sua universidade, se você está na UENG, tem professor trabalhando da mesma forma, precária, sem ser nomeado, às vezes aprovado no concurso para aquela vaga que ele está fazendo. Às vezes seu tio está esperando uma cirurgia. Tudo isso, o Zema fala que não resolve porque falta dinheiro. Com todo o seu discurso fiscalista, responsável com dinheiro público e que não sei o que mais, ele está disposto a abrir mão de mais de um bilhão de reais, mesmo sabendo que isso é flagrantemente ilegal. Então, é importante que os colegas deputados saibam para que nessa atuada de apequenar essa casa em que vários estão, a gente também não passe vergonha. Quando eu era vereadora na Câmara de Divinópolis, eu avisei várias vezes que uma lei flagrantemente ilegal inconstitucional foi aprovada. Uma lei muito parecida com o projeto da Escola Sem Partido. Uma vergonha. Flagrantemente inconstitucional. Nós avisamos, 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 mas aí coloca 200 bolsonaristas para vaiar, o povo fica com medo e vota, mesmo sabendo que é inconstitucional. Beleza. Pouco tempo depois, o STF reconheceu a legislação como inconstitucional. O Ministério Público mandou recomendação para que o prefeito revogasse a lei. Como o prefeito da cidade, de fato, não tenha apreço pela legalidade, isso não foi feito ainda. Mas nós vamos entrar na Justiça com as associações da comunidade LGBT para que ele seja obrigado a revogar por inconstitucionalidade. Essa casa talvez passe a mesma vergonha. A vergonha, a pequenez de aprovar algo flagrantemente legal. Porque nós sabemos, está escrito na Emenda 109, nós também temos que nos atentar a Lei de Responsabilidade Fiscal que dar uma isenção para um setor em Minas Gerais, considerando que 95%, mais de 95% da nossa receita já está comprometida com despesa, não pode, é ilegal. Então, deputada Bela, o que a gente vai ter que fazer? Sendo aprovado aqui, considerando a disposição de parte dos deputados, sendo aprovado aqui, nós teremos que noticiar ao Tribunal de Contas. E aí vai todo mundo passar vergonha. Todos os deputados que votaram a favor, todo mundo. Vai ficar muito ruim para a gente. Então, a gente pode se poupar de passar essa vergonha e não aprovar isso hoje. Vamos aprovar o projeto do João, faz todo sentido, maravilhoso, concordo 100%, mas vamos deixar essa emenda vergonhosa e que é pequena o Parlamento para lá. Minas merece mais do que isso. E no momento em que todos nós fomos pedir voto para o povo, bater na porta da Casa do Povo, vocês não falaram, quando vocês iam pedir voto, que vocês estavam fazendo um compromisso com os privilegiados, que vocês estavam fazendo uns compromissos com os ricos, um compromisso com os poderosos. Todo mundo fez compromisso com a saúde pública, fez compromisso, quer dizer, quase todo mundo, fez compromisso com a saúde pública, fez compromisso com os professores, fez compromisso com os mais pobres, fez compromisso com as mulheres, fez compromisso com os produtores rurais, especialmente os pequenos, porque é onde está a massa, é quem vota. e aí chega aqui na casa e tem essa disposição de advogar em prol do governador. E agora, usando o argumento mais pequeno, o argumento mais infeliz, o argumento mais que é pequeno o Parlamento que eu posso usar, o que vocês estão ganhando com isso? Aos deputados da base. Além de passar vergonha para o povo mineiro, servindo de despachante dos interesses do governador. Claro que não são todos deputados da base, mas existem pessoas que podem votar hoje algo que não atende ao interesse deles, algo que não atende ao interesse do eleitorado deles, algo que não atende ao interesse de ninguém, além do do governador e da turma do Sarim Matar. Não é possível, gente, isso é uma missão kamikaze e não é possível que os deputados tenham vocação para a Marte. Eu não tenho vocação para a Marte, não vou votar favorável a esse negócio, não existe empresário que consegue colocar a faca no nosso pescoço, mas nós precisamos pontuar que esse projeto, essa emenda, tem problemas de ordem moral, tem problemas de ordem técnica e tem problemas de ordem jurídica, já trazidos aqui na nossa fala de hoje. Também é importante dizer, presidente, eu quero aproveitar esse momento, já que a gente tem um tempo um pouco maior, é importante dizer, nessa toada de falar, da seriedade que é apequenar o parlamento, da infelicidade que é quando alguém se coloca nesse papel tão triste de apequenar a grandeza que é isso aqui, a casa do povo. Eu gostaria de parabenizar a casa por ontem ter realizado, parabenizar na pessoa do nosso presidente, Tadeuzinho, da nossa vice, Leninha, por ontem ter realizado o evento em comemoração aos 200 anos do parlamento brasileiro. Foi um evento maravilhoso em que a gente teve a oportunidade de conversar com figuras históricas e que construíram a história do nosso Estado e alguns a história do nosso país. Um momento de muito orgulho para a gente, especialmente depois dos últimos anos tão dolorosos que a gente viveu. Os últimos anos em que o parlamento, parte dele se tornou uma casa de despachante do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e a outra parte se tornou persona non grata, não podendo participar das discussões, das políticas públicas e sendo ignorado. Ontem foi muito bem falado aqui pelo Zé Bonifácio sobre a seriedade que é a existência e a força do parlamento ser garantido por todos nós enquanto membros desse poder. Houve muita luta, houve morte, literalmente, para que o parlamento existisse, para que a gente pudesse estar aqui sentados nessas cadeiras, sendo o poder e a voz dos cidadãos. O interesse de qualquer pessoa que odeia a democracia, que odeia o povo, que odeia os mais pobres, que odeia os mais vulneráveis, é acabar com isso aqui, é fechar isso aqui. O interesse de gente que tem a capacidade de defender emendas como essas não é o interesse do povo mineiro, que é o interesse que a gente tem que representar nessa casa. Então, eu gostaria de parabenizar a Assembleia e peço a todos os colegas que lembrem do espírito da noite de ontem. É o espírito da noite de ontem que tem que nos mover aqui dentro, um espírito de grandeza, de altivez. Nós temos que ter essa perspectiva considerando a importância que o parlamento tem. E aos colegas da base, eu falo com muito carinho, cuidado, porque o governo está pronto para passar como um trator por cima de cada um de vocês se vocês não atenderem ao primeiro interesse deles. E a gente percebe isso por vários gestos que o governo faz e já fez. não vale a pena se queimar com as suas bases, se queimar com os seus prefeitos, se queimar na imprensa para fazer esse favor, que é pagar a dívida de campanha do Zema. Por último, presidente, eu também quero aproveitar para parabenizar o Rafael Bastos, professor do IFMG, foi diretor do IFMG de Bambuí, eu conheci a instituição, o Rafael, que tem um apoio e um apreço muito grande pela comunidade LGBTQIA+, pelos movimentos de mulheres, fortaleceu e fomentou os coletivos dos dois grupos dentro do IFMG de Bambuí. Então, ele tem sido um apoio muito forte para esses dois coletivos existirem e agora ele acabou de ser eleito reitor de todo o IFMG. Então, a gente tem um reitor vindo do interior, um reitor que é jovem, um reitor que está comprometido com as minorias e isso é um sucesso e motivo de muita alegria para todos nós. Eu tenho certeza que o Rafael vai fazer a diferença lá no IF, vai poder contar com o nosso trabalho aqui na Assembleia, com as nossas cobranças junto ao governo federal, para que a gente possa ampliar os campos, para que a gente possa investir em equipamentos, para que a gente possa nomear professores, para que a gente possa fazer obras, porque é isso que a gente quer. O Brasil voltou, os investimentos na educação voltaram e, se Deus quiser, com muito trabalho, com muita construção, com muita articulação, a gente vai conseguir superar juntos esses tempos sombrios que os últimos anos nos colocaram. Mas o povo brasileiro, doutor Jean, deu seu recado nas urnas. O povo brasileiro não aguentava mais. O povo brasileiro estava com nojo e o povo mineiro, com muito destaque, estava com nojo de um homem que desrespeitou tanto as mulheres. Estava com nojo de um homem que desrespeitou tanto os mais pobres, que desrespeitou tanto a comunidade negra, que desrespeitou tanto a comunidade LGBTQIA+. O povo brasileiro não aguentava isso mais, não. Um cara que achava que se assemelhava aos mais pobres quando almoçava e se sujava de farinha, de perna aberta, sem nenhuma elegância, parecendo que ele acha que as pessoas mais pobres não têm educação. O povo brasileiro não queria saber mais disso. Então, nesse momento de reconstrução do Brasil, é um ótimo momento para ser reitor. Eu espero que o Rafael aproveite isso e faça com que o IFMG cresça muito mais com a garantia e com a certeza de que, com o nosso mandato aqui na Casa, na Assembleia, a nossa articulação junto ao ministro Camilo Santana e também à secretária executiva do MEC, a Isolda, ele vai poder contar. Presidente, eu queria te agradecer pela sessão da palavra e reafirmar aos nossos colegas que votar essa emenda é apequenar o parlamento. Obrigada. Obrigado, deputada Lohana. Obrigado pelas palavras também sobre a nossa reunião especial de ontem. Realmente foi uma reunião muito importante para o Estado e para o parlamento com a palavra para discutir a deputada Bela Gonçalves. É, oi, não é? Duas horas? A Bela vai falar, a gente pergunta para ela se ela vai preso, quer preservar o tempo dela para o outro, para continuar. Pode. com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira para discutir o projeto. Deixa eu te falar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados aqui que nos acompanham hoje nesse plenário, toda a população de Minas Gerais que está nos acompanhando, toda a equipe técnica aqui presente para que a nossa reunião pudesse acontecer hoje. Eu hoje não estou assim com muita qualidade na minha voz, sabe, presidente? Estou um pouco afônica, mas diante da seriedade do assunto que nós estamos discutindo aqui, e eu não podia deixar de trazer aqui algumas ponderações do meu ponto de vista sobre esse PL 2803 de 2021 que estamos discutindo aqui a questão do IPVA. Essa matéria me é cara o suficiente para estar aqui na tribuna com essa voz roca, mas para dizer que nós não vamos nos calar diante de problemas que nós percebemos nos projetos que são apresentados aqui na casa e que impactam decisivamente na vida do nosso Estado, sobretudo no atendimento às políticas públicas para a nossa população. Esse projeto, como já foi dito aqui por muitos dos meus colegas e das minhas colegas, é um projeto importante, se não fosse um projeto Kinder Ovo, um projeto que está se apresentando cheio de surpresinhas. É benefício para as locadoras, é benefício para as empresas de ônibus, é projeto para que o governador fique de boa com os seus coleguinhas, com os seus parceiros financiadores de campanha, em detrimento ao atendimento pleno da nossa população, em especial a população que mais precisa. É cerca, gente, de um bilhão de reais que o governo está sugerindo abrir mão para sustentar a sua amizade e a sua parceria com quem financia a campanha. Abrir mão de arrecadação. Isso é uma contramão do que o governo sempre fala, que não tem dinheiro para investir em política social, que não tem política para investir mais na área da educação, que não tem dinheiro para investir na política de prevenção, como vem aqui agora propor abrir mão de um valor tão robusto quanto esse. As empresas e o IPVA é cobrado hoje em 4%. Está sendo proposto que as empresas paguem 1%, mas o cidadão comum, o trabalhador, vai continuar pagando 4%. Isso é uma imoralidade, porque é um investimento que está sendo feito para o bolso de poucos alguns. Então, isso é problema para o Estado, é problema para os municípios e é problema, sim, para os mineiros e para as mineiras. E só não está pior, gente, esse projeto, porque o trabalho que foi feito nas comissões, na comissão da FFO, inclusive quero aqui parabenizar as minhas colegas e colegas do Bloco Democracia e Luta, que discutiram com profundidade, fizeram também a obstrução de votação na comissão para que o projeto chegasse aqui menos pior do que chegou. E foi retirado lá na FFO um artigo que previa o retroativo ao ano de 2018. Nós estávamos discutindo aqui problemas ainda piores. Então, eu queria alertar os meus colegas deputados dizer a toda a população de Minas Gerais que esse projeto trará muito prejuízo para a nossa população e muito benefício para poucos, especialmente para os amiguinhos do governador. Na segunda-feira, gente, para a gente contextualizar aqui, ver os impactos e como que o governo pode aplicar melhor esse recurso que ele está querendo abrir mão, segunda-feira passada agora, nós realizamos aqui na Assembleia uma audiência pública para falar sobre o drama de mais de 300 mil crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade que estão em situação de trabalho infantil no nosso Estado. Algo que é preocupante e que é um absurdo, porque crianças e adolescentes não devem estar trabalhando, eles devem sim estar na política de educação, serem atendidos pela política de cultura, de esporte, de lazer, pelas políticas de prevenção, mas o governo Zema é omisso. Querida deputada Ana, perdão, vamos ter que encerrar essa sessão e se V. Exª quiser, na próxima, na reabertura, eu devolvo a palavra para V. Exª para dar continuidade à discussão. Sim, presidente. Então, a presidência encerra essa reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje, às 19 horas, destinada a comemorar o 158 aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, da data magna da Marinha do Brasil, levanta-se a reunião. A presidência pede, esclarece aos deputados e deputadas